Boa tarde a todos. Pedimos a gentileza de ocuparem os seus lugares. Dois avisos. Não haverá intervalo entre o primeiro e o segundo painel. Apenas entre 16 e 17 horas será servido o coffee break e ficará à vontade na área externa deste auditório. Senhoras e senhores, daremos início agora ao último período do Seminário Internacional Sistema Penal Acusatório, Realidades e Perspectivas. Pedimos a gentileza de desligarem os seus celulares durante os painéis e debates ou ativarem o modo silencioso. Para a parte da mesa, o professor francês, senhor Didier Rebus, que falará sobre a atuação do Ministério Público contra o Crime Organizado e as garantias do devido processo. Presidindo a mesa, o secretário-geral adjunto do Conselho Nacional do Ministério Público, Guilherme Guedes Raposo, e como debatedores, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público Federal do Mato Grosso, Paulo César dos Passos, e o advogado e professor Antônio Vieira. Passamos a palavra ao presidente da mesa, o secretário-geral adjunto do Conselho Nacional do Ministério Público, Guilherme Guedes Raposo. Bom, boa tarde a todos. Com enorme satisfação que a gente inicia essa parte final do nosso seminário, e eu já vou, sem maiores delongas, já chamar e convidar o professor Didier Rebus. O professor Didier Rebus é doutor em Direito, professor de Direito Privado nas áreas de Direito Penal, Direito Penal Comercial e Processo Penal, pesquisador no Instituto de Criminologia e de Direito Penal de Paris, e na Clínica de Sociologia Jurídica. Publicou artigos de Direito Penal Societário para a Revista de Ciências Criminais, notas ao compêndio da Luh, e ao seminário jurídico e comentários à enciclopédia da Luh, de Direito Penal e de Direito Societário. Então, é com enorme satisfação que eu convido o professor Didier Rebus para proferir a sua palestra. Eu vou te agradecer. Então, tudo d'abord, eu vou me excusar de não poder falar em português. Eu não falo português. E, bem, em tant que francês, eu não falo português de falar em inglês. Então, eu vou me deixar em português. Então, eu vou me deixar em português na língua francesa. D'ailleurs, em plus, os francês, hoje, consideram que o Brexit deveria restaurar a língua francesa na língua francesa pois, como alguns dizem, nós não vamos continuar a usar o língua de um Estado, um Estado que vai devenir um Estado, a língua de um Estado, e que, agora, o francês deveria retrouver uma certa, em todo caso, uma certa importância nos relações entre os países europeus. Então, eu me permiso, pois o me disse que era tudo bem possível, de fazer essa intervenção em francês. Eu vou fazer a fazer o regard do direito francês, mesmo se, é verdade, que, finalmente, nós somos um pouco voisins. Nós somos um pouco voisins, pois, nós aprendemos que a fronteira terrestre a mais longa que a França a com um país estrangeiro, é a fronteira com o Brasil. É a fronteira com o Brasil, pois nós temos 700 quilômetros de fronteira comuns, o que é mais que a nossa outra, a segunda fronteira a mais longa, que é com o Espagne, que é de 600 e pouco. Então, nós somos voisins, que a parte que é frança é justo ao nord do seu país, é bem, não é talvez a mais que a mais mais nós somos attachados. Nós somos attachados e nós entretenemos obviamente des liens étrois com ela e, visivelmente, nós não temos a vontade de a renda, ou não temos a vontade de a renda, ou, por exemplo, para l'instant, de a dar sua independência. Então, isso resta uma possuição frança. Então, eu vou falar de a forma que a França é bem que l'on soit réfléchi sur o rol do Ministério Público. On a dit dans a lutte contra a criminalidade organizada e as garantias do procés equitáveis, que é o objeto da contribuição que eu fiz para este séminaire. Esta contribuição será, eu le sei, traduída, ela será mise à votre disposição ultérieuremente, então ela será publicada. pode-se que eu aporto que eu algumas modifications, porque eu não vou poder desenvolver em entanto, seria muito long. E aí, eu me me aperço em ouvir os debates, que eu aviai des questões que eu aviai menos traitées, mas que me interessassem muito, e que sem dúvida, ela poderia nourrir uma reflexão, aumentar meu trabalho e, d'ailleurs, talvez, que na apresentação oral, na exposição oral, eu feriai referência à essas questões que eu não traitées, mas que eu pense que elas são importantes, ao regard de que eu entendido de nos échanges, em todo caso, de vos échanges ce matin. Alors, parler en France do rôle do Ministério Público necessite quand même avant de revenir sur deux points, deux points généraux en France qui sont très importants et qui concernent précisément le Ministère Public et qui concernent les enquêtes pénales. Le premier point, c'est d'ailleurs un peu l'objet, enfin, c'est même pas un peu d'ailleurs, c'est le thème de la rencontre sur le système accusatoire mais alors système accusatoire en opposition avec le système inquisitoire. Alors, la France est un pays qui a un système inquisitoire traditionnellement. Traditionnellement, nous avons ce système inquisitoire et nous le conservons. Alors, certes, ce système a connu des évolutions depuis, on va dire, le code pénal de Napoléon, le code de procédure pénale de Napoléon 1er, en 1808, il y a eu des évolutions mais fondamentalement, en tout cas, au regard de la conception française du système inquisitoire, le système conserve cette nature. Alors, qu'est-ce que la conception française du système inquisitoire ? En fait, pour moi, et parce que je fais cette constatation en étudiant le système français depuis sa sa formulation au XIXe siècle mais encore aujourd'hui, eh bien, pour moi, ce qui caractérise ce système inquisitoire, c'est que la recherche de la vérité relativement à une infraction est confiée à un juge. C'est ça. C'est-à-dire qu'en France, nous estimons que c'est un juge qui doit faire l'enquête pénale. C'est un juge et bien évidemment, ce juge, quel est-il ? C'est le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction et nous continuons d'avoir le juge d'instruction. Nous allons y revenir, il y a des balancements, mais nous continuons d'avoir ce juge d'instruction et c'est dans l'essence de la justice française, c'est l'autorité judiciaire et plus particulièrement le juge d'instruction qui enquête, qui rassemble les preuves. Donc c'est un juge, cela signifie surtout que ce n'est pas la police. La police va agir, mais sous l'autorité du juge, en tout cas sur le plan théorique, c'est sûr, sur le plan pratique, parfois, c'est plus compliqué. Mais sur le plan théorique, nous avons un juge qui dirige les investigations et la police agit peut-être plus pour son compte que sous ses ordres. Donc ça, c'est vraiment ce fonctionnement et il continue d'être validé par le code de procédure pénale. Les articles aujourd'hui nous disent que c'est le juge d'instruction qui dirige l'enquête. Alors, dans le cadre de cette enquête, ce juge, eh bien, il dirige l'enquête, mais c'est aussi lui qui est chargé de veiller au respect des garanties du procès équitable. C'est lui. Pourquoi ? Parce qu'il a cette double casquette qui n'est pas facile, c'est vrai, cette double qualité qui n'est pas facile à cumuler, d'être à la fois enquêteur et juge. C'est ainsi, on considère qu'il est enquêteur, il est juge et donc, eh bien, c'est lui qui va diriger les investigations et dans le cadre de cette direction, eh bien, il veille au respect des garanties du procès équitable. Il est chargé de faire en sorte que, par exemple, les actes coercitifs sont proportionnels, sont proportionnés, en tout cas, ne dépassent pas ce qui est nécessaire. Il est chargé de veiller à ce que, eh bien, le contradictoire s'aura respecté. Voilà. C'est lui qui a cette double casquette. Alors, lorsqu'il y a une instruction, et l'instruction est possible théoriquement pour quasiment toutes les infractions, eh bien, le rôle du ministère public est forcément réduit. Le rôle est réduit parce que là, eh bien, celui qui conduit les investigations, c'est ce juge. Et alors, le ministère public se trouve dans une situation qui est celle, véritablement, eh bien, d'une partie. Voilà. Il est à ce moment-là parti. Il est celui qui porte l'action publique devant le juge d'instruction. Il soumet ses demandes au juge d'instruction. Le juge d'instruction, décide s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Il conteste les actes du juge d'instruction. Il peut le faire. S'il n'est pas d'accord avec le juge d'instruction, eh bien, il peut contester devant une juridiction d'appel. Mais on a là un rôle du ministère public qui n'est pas du tout un rôle de protection, de défense, de l'égalité des armes puisque là, il est en quelque sorte, dans l'enquête, il n'a pas de rôle actif. Il est une partie en présence, en face de la personne qui est poursuivie, éventuellement aussi de la victime si celle-ci est là. Alors, pas forcément en face mais en présence de la victime puisque, en procédure pénale française, la victime peut être partie au procès pénal. Donc, dès lors qu'on a une instruction, c'est certain que le rôle du juge, le rôle du ministère public est réduit. Il est très réduit. Alors, quand a-t-on une instruction ? Quand a-t-on une instruction ? Eh bien, on ne l'a pas tout le temps. On ne l'a pas tout le temps. L'instruction, la désignation d'un juge d'instruction n'est obligatoire que pour les infractions les plus graves, les crimes, c'est-à-dire les infractions qui sont punies de plus de 15 ans de réclusion, de réclusion criminelle, de privation de liberté. Pour les délits, c'est-à-dire les infractions moins graves qui sont punies jusqu'à 10 ans, l'instruction n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Alors, qui décide s'il doit y avoir instruction ou pas ? C'est le ministère public. C'est lui qui décide d'ouvrir ou pas une information judiciaire. Donc, pour les délits, la victime peut parfois forcer le ministère public. On rentrerait dans des détails trop techniques. Alors, le ministère public va décider est-ce que j'ouvre ou pas, est-ce que je désigne ou pas, pardon, un juge d'instruction pour les délits ? Il a le choix. Il a le choix. Pour les crimes, alors certes, c'est obligatoire. C'est obligatoire pourquoi ? Parce que pour que la juridiction de jugement juge un crime, il faut qu'elle soit saisie par le juge d'instruction. Seul le juge d'instruction peut renvoyer une personne pour crime devant la cour d'assises qui est la juridiction pour les crimes. Donc ça, c'est vrai qu'il faut un juge d'instruction. Mais il n'est pas nécessaire que ce juge d'instruction intervienne tout de suite. Il peut s'écouler un laps de temps entre la commission du crime et la désignation du juge d'instruction. Et dans ce laps, dans cet intervalle, eh bien, nous pouvons voir, c'est le parquet, c'est le ministère public qui va conduire l'enquête. C'est lui qui dirigera l'enquête. Rappelons-nous, je ne sais pas, mais nous, en France, les malheureuses, enfin, les tristes années que nous avons connues depuis, donc, un an, eh bien, les attentats contre le Bataclan, l'attentat de Nice, eh bien, pendant plusieurs jours, pendant une semaine, une dizaine de jours, alors que ce sont des crimes que leurs auteurs ne pourront comparaître que devant une cour d'assises. Et donc, seul un juge d'instruction pourra saisir cette cour d'assises. Eh bien, pendant une dizaine de jours, une douzaine de jours, c'est le procureur de la République de Paris, M. François Mollins, parce que le procureur de la République de Paris a une compétence nationale en matière de terrorisme, qui a conduit l'enquête. C'est lui qui a conduit l'enquête. Et c'est une phase très importante, ça dure une dizaine de jours, les premières investigations, là, il n'y a pas de juge d'instruction. Et peut-être que vous avez vu sur... On a eu des points de presse du procureur de la République de Paris au début. Certains ont été... En tout cas, en France, on les a évidemment toujours relayés. Le procureur étant venu à plusieurs reprises devant les télévisions expliquer où en étaient les enquêtes, eh bien, après, on n'a plus vu le procureur. Pourquoi on n'a plus vu le procureur ? Parce qu'à partir du moment où il a saisi un juge d'instruction, il a désigné un juge d'instruction, il n'est plus en charge de l'enquête. C'est le juge d'instruction qui devient en charge de l'enquête. Donc c'est pour ça que ce procureur de la République, on l'a vu médiatiquement pendant une dizaine de jours après les attentats. Il est venu plusieurs fois devant la télévision. Et après, on n'a plus vu. C'est pas que l'enquête n'avance pas. C'est que lorsqu'il y a un juge d'instruction, il est dessaisi. Il est dessaisi. Et alors, pour les médias, le procureur de la République a le droit dans le code de procédure pénale de faire des points de presse. Les juges d'instruction n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas ce droit. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de communication après. Plus de communication. Donc c'est ainsi. Mais vous voyez, ça veut bien dire, on voit que le ministère public va quand même avoir un rôle. Il va avoir un rôle dans l'enquête et finalement, tant qu'il n'y a pas de juge d'instruction, c'est lui qui a un rôle de directeur d'enquête puisqu'il dirige les investigations et en quelque sorte, il est à la place du juge d'instruction, c'est-à-dire que les agents de police sont placés sous sa direction. Ce qu'il faut bien voir, je vous le disais, par rapport au système inquisitoire français et ça va toujours dans le même sens, c'est qu'en France, a priori, la police n'agit jamais d'elle-même. Elle est sous l'autorité ou bien en matière d'infraction, elle est sous l'autorité ou bien du juge d'instruction quand il y a une instruction ou bien du procureur de la République lorsqu'il n'y a pas d'instruction. Donc le dossier pénal est constitué par une autorité judiciaire ou un juge d'instruction ou un membre du parquet ou le procureur de la République. Et j'y viens, et c'est le deuxième point que je voulais évoquer en point général que je voulais évoquer pour vous présenter l'architecture française, c'est que dans le droit français, eh bien, le ministère public, le procureur de la République, a un statut de magistrats. C'est un point également qui est important. Les membres du parquet, les membres du ministère public sont des magistrats. Donc ils se sont des magistrats. Le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction française, l'a reconnu à plusieurs reprises. Il dit que l'autorité judiciaire comprend les magistrats du siège, le juge du fond, et les magistrats du parquet. C'est ce que l'on appelle l'unité de corps. L'unité de corps qui s'explique pour des raisons institutionnelles, mais aussi concrètement, les magistrats du siège et les magistrats du parquet sortent de la même école. L'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Ils sortent de la même école, ils passent le même concours, ils ont la même formation, et pendant leur carrière, ils peuvent changer. D'ailleurs, très fréquent. Très fréquent qu'un juge du siège devienne un membre du parquet et ainsi de suite. C'est très très fréquent ce type d'évolution. Donc il y a eu une unité de corps. Donc c'est ce qui fait que ce sont des magistrats. Et alors, le fait que ce soit des magistrats va expliquer, on va le voir pour les enquêtes, que les magistrats du parquet en France se voient reconnaître des missions de type que l'on qualifie juridictionnelles et notamment des missions de protection des droits de la défense, de protection du respect du procès équitable. Ça l'aurait reconnu par la loi et le Conseil constitutionnel d'ailleurs, lui encore, puisque je cite, s'appuie sur l'article 66 de la Constitution de 1958. Cet article 66 dit, je cite, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Eh bien, le Conseil constitutionnel en déduit que les magistrats du parquet qui font partie de l'autorité judiciaire sont aussi des gardiens de la liberté individuelle. Donc, dans leur mission, ils doivent veiller au respect du procès équitable, au respect des règles du procès équitable. Ils doivent tout à fait veiller à cela dans leur mission. Donc, c'est ce qui explique que plusieurs dispositions du code de procédure pénale confient une mission de ce type au magistrat du parquet. Alors, il y a quand même une difficulté. Difficulté qui est apparue ces dernières années au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Difficulté qui est source aujourd'hui de tensions et d'inquiétudes dans la procédure pénale française et notamment chez les membres du parquet. Pourquoi ? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé à deux reprises deux arrêts qui sont très connus et très importants en France à l'arrêt de 2008 et 2010. Elle a estimé que le ministère public français ne pouvait pas contrairement à ce que la loi prévoyait veiller valablement au respect des droits de la défense en tout cas dans le domaine de la garde à vue dans le domaine de cette procédure qui dure quelques jours de privation de liberté. La procédure pénale française prévoyait que dans l'enquête de police donc celle qui est dirigée par le juge d'instruction pardon celle qui est dirigée par le ministère public et bien le juge pardon je n'y arrive le parquet le ministère public doit veiller à la régularité de la garde à vue il doit veiller à sa proportionnalité et qu'il est en quelque sorte voilà c'est lui le juge qui contrôle la garde à vue c'est l'autorité qui contrôle la garde à vue c'est ce que décidait je dis bien d'ailleurs je continue d'ailleurs de décider mais en tout cas le droit français et la cour européenne des droits de l'homme a dit que cela n'était pas possible elle n'était pas possible parce qu'elle s'est appuyée sur un article de la convention européenne des droits de l'homme article 5 article 5 qui dit que toute privation de liberté doit être contrôlée par un juge la France il faudra considérer que les membres du parquet les membres du ministère public sont des juges ça ne pose pas de problème sauf que la cour européenne est venue dire non elle dit ce n'est pas possible ce n'est pas possible votre ministère public ce n'est pas un juge il ne peut pas contrôler valablement la privation de liberté au regard de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et alors sur quoi la cour européenne s'est-elle appuyée en fait elle ne s'est pas appuyée sur ce qu'est le ministère public en tant que tel éventuellement une autorité de poursuite elle s'est surtout appuyée parce que c'est le cas en France et je sais que vous avez une situation différente au Brésil elle s'est surtout appuyée sur le fait qu'en France le ministère public n'est pas indépendant du pouvoir exécutif il n'est pas indépendant du pouvoir exécutif et il est subordonné au garde des sous il y a une organisation donc hiérarchique qui fait que les membres du parquet sont sous l'autorité du garde des Sceaux du ministère de la justice en tout cas pour les instructions générales les instructions générales et un membre du parquet commettrait une faute s'il ne respectait pas les instructions du ministère de la justice donc qu'a dit la cour européenne elle a dit votre ministère public n'est pas indépendant du pouvoir exécutif ce n'est pas un juge donc il ne peut pas contrôler la privation de liberté en matière de garde à vue donc ça a été un choc ça a été un choc en France notamment au regard de la conception que les membres du ministère public ont de leur statut et de leur fonction alors ils ont ils réclament depuis 2010 leur indépendance celle-ci ne leur a toujours pas été donnée le gouvernement n'en ont pas très envie pas très envie alors pour autant pour autant et on le verra le législateur depuis 2010 n'a pas retiré au ministère public des fonctions de protection des droits de la défense il ne l'a pas fait je dirais même je ne vais pas dire au contraire mais c'est presque le cas nous avons eu deux lois depuis 2010 qui affirment tout à fait solennellement le fait que le ministère public est un magistrat alors ça ne veut pas dire que le législateur en France s'oppose à la cour européenne des droits de l'homme ça ne veut pas dire qu'il a pris des lois contre la cour européenne des droits de l'homme simplement ce qu'il a vu c'est que il y a des limites à ne pas dépasser limite à ne pas dépasser et donc ce qu'il fait c'est que les prérogatives qu'il donne au ministère public il les place dans ses limites il ne va pas au delà je reviens sur l'exemple de la garde à vue ce que l'on sait en regardant la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme c'est que l'intervention du juge pour la cour européenne n'est obligatoire qu'après deux jours de garde à vue qu'après deux jours avant deux jours la cour n'exige rien de précis donc que fait le législateur il dit que le ministère public est l'autorité qui intervient pendant les deux premiers jours voilà donc le ministère public est content parce qu'il a une mission de protection des droits de la défense pendant deux jours et puis au delà de deux jours et bien c'est plus lui qui intervient c'est plus lui qui intervient c'est un autre juge c'est un vrai juge c'est peut-être d'ailleurs pourrait-on dire plutôt qu'un autre juge un juge indépendant du pouvoir exécutif donc c'est fait comme cela à comment ça s'accorde donc voilà le système et donc aujourd'hui encore et à voir comment ça se met en place pour la criminalité notamment organisée et même plus largement je pense aussi ou dans un autre domaine pour les actes de corruption c'est le schéma général le schéma général c'est que ou bien vous avez une instruction et dans le cadre de l'instruction le ministère public a pas vraiment de rôle de défense des droits de la défense de protection des droits de la défense pas vraiment c'est le juge d'instruction qui a cette tâche et là il est vraiment une partie plutôt qu'un magistrat ou bien il n'y a pas d'instruction soit parce que c'est un délit et que il n'y en aura pas parce qu'on a décidé qu'il n'y en aurait pas soit parce que c'est un crime et que qu'on se situe dans la première phase d'investigation première phase d'investigation le juge d'instruction n'est pas encore là et là c'est vrai que le ministère public et bien là il a quand même un positionnement de magistrat puisqu'il est supposé nous verrons bien d'ailleurs dans le cadre de ces investigations sans juge d'instruction et bien lui il est supposé assurer le respect enfin garantir le respect du procès équitable c'est ces règles générales ces règles générales elles sont valables pour toutes les enquêtes on va voir elles sont valables donc aussi pour les enquêtes de criminalité organisée pour les enquêtes de corruption et puis dans le domaine de la criminalité organisée et de la corruption il y a quelques règles particulières donc on va dans le temps qui m'est laissé encore quelques minutes que je vais prendre je vais vous préciser un petit peu ce qu'il en est sur la façon dont fonctionne le ministère public et bien lorsqu'il est aux commandes en quelque sorte ce que je vais mettre de côté hypothèse de l'instruction sachant quand même je préciserai que les instructions sont vraiment en nombre très faible par rapport à l'absence d'instruction alors c'est vrai que pour les crimes c'est obligatoire mais pour les délits ça ne l'est pas alors sur toutes les infractions en France et ça va des plus petites aux plus graves on évalue les instructions donc avec un juge d'instruction à 3 ou 4% il y a 3 ou 4% c'est-à-dire que sur 100 affaires pénales il n'y en a que 3 ou 4 où il y aura un juge d'instruction forcément ces 3 ou 4 ce seront tous les crimes parce qu'il ne peut pas y avoir de crime sans juge d'instruction mais ça veut dire que la grande masse des délits est traitée sans juge d'instruction c'est le procureur donc ça c'est vrai que c'est aussi un changement dans la conception française au 19ème siècle jusqu'au début du 20ème siècle on ne conçoit pas en France une enquête pénale sans juge d'instruction simplement les choses ont changé une délinquance qui a augmenté et puis il y a maintenant l'idée que toute infraction doit recevoir une réponse si on devait désigner un juge d'instruction pour tous les délits le système ne pourrait pas fonctionner il n'y a pas assez de juge d'instruction le système s'arrêterait donc la grande majorité des délits très très grande majorité des délits ne va pas devant un juge d'instruction et donc c'est le parquet qui là vraiment est aux commandes alors ces commandes quelles sont-elles alors comme je vous le disais lorsqu'il dirige l'enquête le procureur de la république se voit reconnaître et bien ce double rôle qu'il est à la fois parti un petit peu quand même mais il a un rôle de magistrat qui va et bien veiller au respect des droits des garanties du procès équitable et alors le paradoxe c'est qu'on a toujours pensé cela en France mais que les affirmations de la loi à ce sujet elles datent d'il y a quelques années après les condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme c'est-à-dire que le législateur a éprouvé le besoin de rassurer le ministère public sur sa mission c'est-à-dire qu'avant il ne l'écrivait pas et là il l'a écrit depuis donc on a des textes très récents mais qui nous disent qui nous présente vraiment le ministère public comme un juge un nouvel article 31 du code de procédure pénale qui nous dit que le ministère public et bien agit dans le respect du principe d'impartialité dans le respect du principe d'impartialité on n'avait jamais formulé avant donc 2013 sachant que je vous ai dit les condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme la plus spectaculaire c'est 2010 alors que la Cour européenne nous dit votre ministère public c'est pas un juge nous on est en train de dire notre ministère public il a quand même les qualités d'un juge principe d'impartialité 2015 la loi une loi très importante qui a été votée là le 4 juin 2016 qui mélange beaucoup de choses notamment c'est une des lois qui a été prise à la suite des attentats du Bataclan alors elle a un aspect lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et puis elle a un aspect aussi plus général et bien cette loi nous dit il y a un nouvel article l'article 39-3 nouvel article du code de procédure pénale que le ministère public contrôle la légalité des moyens mis en oeuvre par la police il contrôle la légalité des moyens mis en oeuvre par la police il contrôle la proportionnalité des actes de la police il contrôle l'orientation de l'enquête et la qualité de l'enquête ça c'est vraiment la reconnaissance que dans l'enquête il doit être un juge il est le juge de l'enquête il est le juge de l'enquête et il nous est dit également qu'il doit agir à charge et à décharge on ne nous dit pas qu'il doit agir parce qu'on considère que ça va de soi on nous dit il agit à charge et à décharge c'est une description c'est pas une obligation c'est une description il agit à charge et à décharge donc on voit vraiment cette affirmation dans l'enquête il a cette responsabilité alors il l'a d'autant plus que dans l'enquête concernant les décisions les actes qui sont accomplis il n'y a pas de juridiction de contrôle il n'y a pas de juridiction de contrôle c'est à dire que si une investigation est décidée il n'y a pas de juridiction pour venir dire que cette investigation n'était pas légale donc il a cette responsabilité alors il faut quand même préciser que cette responsabilité ne vaut que pour les actes les moins graves parce que le législateur français quand même s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser le ministère public décider seul des actes les plus graves alors les actes les plus graves prenons les par exemple certaines perquisitions certaines sonorisations lorsque l'on pose des micros pour écouter dans des lieux privés donc pour ces décisions là et bien en fait il y a un juge indépendant qui lui va prendre précisément cette décision donc ce que l'on voit apparaître c'est finalement un contre-modèle par rapport à celui du juge d'instruction c'est à dire que lorsqu'il n'y a pas de juge d'instruction il y a le ministère public mais il y a aussi un autre juge qui s'appelle le juge des libertés de la détention qui est indépendant et qui lui décide des actes les plus coercitifs donc le schéma est le suivant les policiers demandent au ministère public un acte ils disent un acte coercitif ils disent nous voulons l'autorisation mais le ministère public va leur dire je suis d'accord mais c'est pas moi qui peux décider donc je suis d'accord et le ministère public présente la demande au juge des libertés donc on a un schéma et dans ce cadre là ce que l'on voit c'est que on a remplacé le juge d'instruction par deux autorités finalement le juge d'instruction il était autorité de poursuite enfin il était non pardon il était directeur d'enquête et également juge et bien là on a le directeur d'enquête qui est le ministère public et lorsque l'acte est très grave on a le JLD on l'appelle le JLD en fait le juge des libertés et de la détention donc c'est un schéma qui est apparu il y a une quinzaine d'années ce juge des libertés qui est un peu ce juge du processus dont vous parliez ce matin qui est un juge nouveau qui a été créé en 2000 en France et qui vraiment prend de plus en plus d'importance plus en plus d'importance qui s'est encore consacrée cette année c'est à dire que là il a encore pris encore plus d'importance dans une loi de doute 2016 où il a un vrai statut une véritable importance ce qu'on s'aperçoit c'est que même si l'on veut finalement comme la loi le dit dire que le ministère public veille au respect des libertés il veille au respect de la légalité des actes et bien quand même parce qu'il est ministère public on peut pas le législateur français a estimé qu'on pouvait pas lui confier toutes ces responsabilités là il a besoin il y a besoin d'un juge qui soit alors c'est vrai c'est une des raisons importantes qui soit indépendant du pouvoir exécutif puisque nous c'est l'un des travers que l'on a c'est que le ministère public n'est pas indépendant et que visiblement pas près de l'être c'est pas du tout pour demain il y a eu des travaux en ce sens mais ça n'a pas abouti donc c'est ce schéma là donc schéma général que l'on voit et alors ce que l'on observe aussi c'est que le le ministère public et bien la loi nous dit donc qu'il qu'il veille à la légalité en général et puis elle continue de lui confier certaines missions en particulier par rapport à certains actes notamment sur la garde à vue qui est pourtant l'acte qui a fait l'objet des condamnations par la cour européenne des droits de l'homme c'est celui qui a été le plus mal vécu par le ministère public parce que ça remettait en cause le fait qu'il soit gardien de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la constitution et bien le législateur continue de dire et alors là il y a plusieurs textes on ne peut pas les énumérer mais continue de dire dans 4 ou 5 textes que le ministère public surveille les locaux de garde à vue le ministère public se fait informer du déroulement de la garde à vue le ministère public peut à tout moment faire cesser la garde à vue donc on continue de lui faire exercer ce contrôle sous une seule limite lorsque la garde à vue dépasse 48 heures ce qui est possible pour certaines infractions alors qu'on est en enquête et que c'est lui qui dirige l'enquête et bien là c'est le juge de liberté qui l'en place comme je vous le disais ce contrôle s'exerce dans ce cadre de 48 heures parce qu'il est compatible avec la cour européenne des droits de l'homme au delà de 48 heures ce contrôle cesse et on voit apparaître cette nouvelle figure de juge qui est ce juge des libertés de la détention qui est un juge de la légalité et aussi de la proportionnalité des mesures et là qui va intervenir donc sur la garde à vue donc ça c'est c'est le cadre général il y a d'autres points qu'on pourrait développer mais vous pourrez les lire dans ma publication parce que le temps passe c'est sur ce schéma général alors en particulier concernant la criminalité organisée et la criminalité organisée je mettrai dans le même domaine les enquêtes de corruption enquêtes de corruption parce qu'il faut comprendre c'est un domaine dans lequel vous travaillez beaucoup et puis vous avez votre justice fait preuve dans ce domaine d'une grande efficacité ou sévérité en tout cas on parle en France des procédures qui sont menées au Brésil et pour certaines nous on n'a pas on n'est pas souvent déjà en prison pour corruption en France on en condamne en prison c'est quand même assez rare probablement c'est pas le cas chez vous donc on en parle c'est quelque chose que l'actualité française répercute on en parle et alors criminalité organisée corruption peut-être que en France on sépare les deux il y a d'un côté la criminalité organisée de l'autre côté la corruption néanmoins il va y avoir des liens entre les deux parce que certains des actes qui sont prévus pour la criminalité organisée vont s'appliquer à la corruption s'appliquer à la corruption donc certains des actes dans ce domaine vont s'appliquer donc la criminalité organisée nous avons une procédure particulière enfin nous avons oui une procédure nous avons des règles particulières pour la criminalité organisée organisée alors cette criminalité organisée c'est quoi le code de procédure pénale en fait dresse une liste d'infractions dont il dit qu'elles font partie de la criminalité organisée ce sont des infractions qui généralement sont des crimes assassinats séquestration trafic de stupéfiants le terrorisme aussi est rattaché à cette catégorie dans les crimes et puis il y a quelques délits quelques délits qui sont souvent des délits en lien avec ces crimes blanchiment il y a aussi l'escroquerie blanchiment escroquerie mais il n'y a pas vraiment la criminalité financière la criminalité financière c'est un autre domaine du code de procédure pénale alors sur cette criminalité organisée le rôle du ministère public là encore on retrouve ce que je vous ai dit va varier si on a une instruction ou pas et on va retrouver les mêmes schémas que ce que je vous ai décrit sachant que comme il y a beaucoup de crimes il y a beaucoup d'instructions généralement à un moment ou à un autre il y aura forcément une instruction il y aura forcément un juge d'instruction qui interviendra et donc le rôle du ministère public sera réduit et donc le schéma que je vous décrivais précédemment se retrouve assez facilement c'est que le ministère public va surtout intervenir dans la première phase lorsqu'il n'y a pas de juge d'instruction désigné c'est vrai que c'est lui qui décide à partir de quand on désigne le juge d'instruction cette désignation devra nécessairement avoir lieu mais il peut moduler en fonction et là quelles sont les particularités pour la criminalité organisée c'est que le ministère public a la possibilité de faire accomplir des actes très graves très graves des infiltrations ce qu'on appelle des enquêtes sous pseudonyme des infiltrations c'est quand un policier pénètre des réseaux sans se révéler évidemment le fait qu'on sert avec la police je vous parlais des sonorisations le fait de mettre des caméras des enregistrements dans des lieux privés des écoutes téléphoniques des perquisitions de nuit dans des lieux d'habitation toutes choses qui en principe ne sont pas prévues en droit commun des actes très graves mais on retrouve ce que je vous ai dit précédemment comme il s'agit d'actes très graves en réalité c'est pas lui qui a le pouvoir de les décider il ne peut que les proposer que prévoit le code de procédure pénale c'est que celui qui va prendre la décision c'est ce juge de la liberté de la détention donc on s'aperçoit que faire du ministère public même si le code de procédure pénale nous affirme des déclarations générales sur le fait qu'il veille à la légalité il veille à la proportionnalité il contrôle la garde à vue dès lors qu'on rentre dans le domaine des actes les plus graves ces déclarations je ne veux pas dire qu'elles sont privées des faits mais elles restent très symboliques parce que c'est pas lui qui prend la décision c'est pas lui alors peut-être qu'il peut dire aux policiers j'estime que ce n'est pas proportionné mais on n'ira pas plus loin on ne le saura jamais mais dès lors celui qui a le vrai pouvoir de contrôle c'est le juge des libertés c'est ce schéma de la criminalité organisée donc avec un rôle finalement qui va être assez formel dans un rapport avec les policiers sur l'opportunité des investigations mais dès lors que les actes doivent être enclenchés doivent être mis en oeuvre c'est un juge ce juge des libertés qui comme je vous l'ai dit est apparu il y a une quinzaine d'années qui a la véritable mission de défense des garanties du procès équitable sur la corruption sur la corruption et je terminerai là dessus c'est un domaine assez important en France alors pas pas susciter les mêmes échos que chez vous mais c'est un domaine qui est devenu très important parce que nous avons créé en 2013 en France un parquet un procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption spécialisé dans la lutte contre la corruption ce qui s'appelle le procureur national financier c'est une nouveauté qui a été créée en 2013 à la suite d'un scandale de corruption scandale de corruption en fait qui a concerné un ministre qui était le ministre du budget on appelle en France l'affaire Cahuzac du nom de ce ministre monsieur Cahuzac était ministre du budget il était en charge de lutter contre la fraude fiscale il venait dans toutes les télévisions dire que les fraudeurs ceux qui fraudaient le fisc ils avaient intérêt à avoir peur parce que lui maintenant il prenait en charge cela il allait prendre beaucoup de textes là dessus et que les administrations des impôts allaient être très dures sauf qu'au moment où il disait ça la presse a révélé qu'il avait un compte en Suisse qu'il avait un compte à Singapour et que ces comptes il les avait ouverts pour dissimuler des revenus aux impôts voilà donc on a révélé ça en plus ça a été un grand scandale politique parce qu'au moment où l'affaire a éclaté il a été interrogé solennellement devant l'Assemblée Nationale et il a dit quasiment je jure solennellement que je n'ai pas de compte il a juré qu'il n'avait pas de compte alors qu'en réalité il en avait un d'ailleurs il l'a reconnu ensuite qu'il avait des comptes ça a été une grosse affaire en France et le jugement d'ailleurs est attendu alors il a eu une audience le jugement est attendu le 8 décembre le 8 décembre prochain il va savoir quelles sont les peines qui seront prononcées contre lui par le tribunal de Paris suite à cette affaire le législateur a créé donc ce procureur national financier c'est un nouveau procureur qui est une figure partie vraiment spéciale parce qu'on n'avait pas l'habitude qui a une spécialisation dans le domaine financier notamment dans les affaires de corruption les affaires de corruption et cette spécialisation il est totalement indépendant du procureur de Paris alors il est à Paris sur le plan hiérarchique il est au même niveau il y a eu des discussions pour savoir en termes de protocole qui doit rentrer le premier derrière parce qu'en France on est très attaché au protocole vraiment c'est des choses très importantes donc il y a eu des débats comme ils sont au même niveau est-ce qu'il faut ouvrir la porte pour qu'il puisse passer en même temps ou est-ce qu'il y a un qui passe devant ça veut dire qu'il est plus important moins important bon j'exagère un peu mais pas tant que ça il y a eu ces discussions ils sont au même niveau simplement il n'est pas en dehors de la hiérarchie du ministère public il est sous l'autorité du procureur général comme le procureur de la république de Paris le procureur général étant pour les instructions générales sous l'autorité du garde des seaux donc c'est le système pyramidal mais il est à côté et alors c'est un procureur qui n'a pas de lien avec le procureur de Paris le personnel n'est pas commun il a son propre personnel il a ses propres équipes c'est comme si vous voilà c'est comme si il fonctionne comme un procureur d'une autre ville et c'est une entité à part procureur national financier doté de beaucoup de moyens donc doté de beaucoup de moyens de moyens avec des substituts des assistants quelle était l'idée l'idée a été qu'il fallait créer un parquet qui est spécialisé dans la lutte notamment contre la corruption et il a une compétence nationale pour tout ce qui est fraude fiscale pour tout ce qui est corruption pour tout ce qui est délit d'initié délit boursier compétence nationale compétence nationale et il l'exerce et alors ce procureur là alors les règles générales demeurent applicables néanmoins c'est à dire que s'il y a une instruction il interviendra très peu sauf que que constate-t-on toutes les infractions sur lesquelles il enquête sont des délits ils n'ont pas de crime à ma connaissance il n'y en a pas peut-être qu'un jour il pourrait l'avoir lié à un délit financier mais il n'y en a pas donc c'est des délits c'est à dire des infractions pour lesquelles la désignation d'un juge d'instruction n'est pas obligatoire et que fait-il très souvent il ne désigne pas le juge d'instruction il n'en désigne pas pour simplement parce qu'il explique elle explique c'est une femme qu'elle n'en a pas besoin elle n'en a pas besoin parce qu'elle a tous les moyens matériels humains juridiques parce que la loi lui donne les moyens d'accomplir les investigations de faire accomplir les investigations et donc on peut se passer du juge d'instruction pour les investigations les plus graves elle va s'adresser au juge de liberté selon le schéma classique et c'est elle qui prend en main totalement enfin son équipe qui prend en main la répression et dans ce cadre là elle doit veiller au droit et respect des libertés alors c'est pas vraiment ce qui lui est reconnu par les avocats mais enfin ce sont des avocats qui critiquent l'aspect très 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 brutal de son intervention néanmoins ce que l'on constate c'est que alors là ce qui est très intéressant c'est à la fin de la procédure à la fin de la procédure parce que c'est un procureur avec des moyens matériels humains et finalement au bout du compte une légitimité qui lui est propre et qui est forte ce procureur se permet de clôturer les procédures par des précisément en recourant à des mécanismes auxquels on ne recourait pas avant alors quels sont ces mécanismes c'est plutôt des mécanismes plus cléments ce sont des mécanismes de négociation des mécanismes alternatifs avant les anciens procureurs finalement estimait qu'ils n'avaient pas assez de légitimité pour proposer des mesures alternatives des négociations parce qu'en plus ils avaient peur qu'on dénonce une justice de complaisance donc ils ne le faisaient jamais le procureur financier comme il a une légitimité très forte avec des moyens très forts et bien il se met lui à faire des des compositions ce qu'on appelle des compositions des procédures négociées avec les auteurs il fait des et personne ne lui reproche personne et il va même très loin dans ces compositions dernièrement ça a été signalé il a accepté au regard de la loi c'est limite une composition une négociation avec une banque qui était poursuivie pour fraude fiscale dans laquelle la banque écrit qu'elle reconnaît les faits mais il n'est pas écrit qu'elle reconnaît sa culpabilité alors que la loi en principe dit que pour qu'il y ait cette procédure il faut reconnaître la culpabilité le procureur a validé ces termes pourquoi ? pour que la banque n'est pas sur les marchés internationaux à se présenter comme une banque qui avait reconnu un fait de fraude fiscale ce qui aurait pu lui nuire sur les marchés internationaux avoir commis un délit de fraude fiscale donc on a vraiment une très forte légitimité avec vraiment une action et là dans la négociation c'est vraiment le procureur qui est en négociation directe puisqu'il n'y a pas de juge d'instruction avec la personne avec la personne poursuivie sachant que toujours en droit français finalement il y a toujours le juge au bout du compte le juge indépendant la négociation se fait en direct entre le procureur financier et la personne poursuivie mais l'accord doit être validé par un juge en France il doit y avoir l'intervention d'un juge un juge indépendant un juge du siège c'est une obligation cette fois-ci qui nous vient du conseil constitutionnel donc ce que l'on constate et je terminerai là-dessus vous voyez c'est la procédure pénale française est également en phase de repositionnement le juge d'instruction subsiste mais finalement on le garde pourquoi ? la population française y est très attachée mais c'est une des raisons pour lesquelles on le garde d'ailleurs à mon avis on le garde pourquoi ? on le garde surtout pour les crimes de sang pour les infractions vraiment de sang où là on désigne dès qu'on est dans une délinquance financière une délinquance économique de corruption où l'intervention du juge n'est pas obligatoire c'est le parquet qui a la main qui est aux commandes alors la loi nous dit que dans ce cadre là il doit veiller au respect des garanties respect aux contradictoires respect veiller à la proportionnalité sauf qu'elle n'a pas totalement confiance en lui peut-être aussi qu'elle sait que ça pourrait poser problème au regard de la Cour européenne des droits de l'homme et que dès lors que les investigations atteignent un certain seuil de gravité et bien ce parquet n'a plus le pouvoir de décision c'est ce nouveau juge qui prend comme je vous l'ai dit une place de plus en plus importante ce juge des libertés de la détention un juge de la légalité et nous nous trouvons finalement en France presque maintenant avec deux modèles un modèle classique du juge d'instruction dont nous sommes d'ailleurs en partie à l'origine avec le code Napoléon enfin le code de procédure pénale n'était pas le code Napoléon c'était le code civil enfin le code de l'instruction criminelle que l'on conserve mais aussi la mise en place de procédures finalement que l'on estime beaucoup plus efficaces des procédures d'une autre inspiration que la nôtre on peut quand même le reconnaître avec un parquet qui dirige l'enquête et un juge qui vient lui uniquement se prononcer au cas par cas sur les actes alors dans le cadre c'est vrai des investigations ce parquet doit respecter doit veiller au respect des libertés doit veiller au respect du procès équitable la loi nous dit qu'il doit le faire les parquetiers le disent aussi et bien la pratique elle le confirme plus ou moins ça dépend également des affaires voilà voilà pour l'état de la procédure pénale française aujourd'hui qui elle aussi est en plein en plein travail en pleine reformulation dans ce domaine je vous remercie tem dezenas, não só na área federal, mas nos Estados, para cuidar disso. Então, além dos excelentes vinhos, é mais um motivo de admiração aqui que eu tenho pela França, de saber que a gente pode contar, os franceses podem contar com um único membro cuidando da corrupção. Eu vou falar se a gente chegasse num dia aqui no Brasil e a gente tivesse isso. Bom, sem maiores delongas, eu vou... Uma mulher. Ah, então está explicado. As mulheres são certamente muito mais eficientes que a gente. Bom, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra agora para o doutor Paulo César dos Passos. O doutor Paulo César é procurador de justiça no estado do Mato Grosso do Sul. Ele é mestre... Desculpe, especialista em direito processual penal pela FUMAT, mestre em direito processual penal pela Universidade Paranaense e doutorando em direito penal também pela PUC de São Paulo. Ele foi professor da Universidade do Mato Grosso do Sul, na Escola Superior da Magistratura e na Fundação Escola Superior do Ministério Público. Foi defensor público e ingressou no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. E ingressou no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Atualmente, eu lhe ocupo o cargo de procurador-geral de justiça do mesmo parquê. Bom, é com uma grata satisfação que eu passe a palavra ao doutor Paulo César, nosso colega, para a explanação e as considerações acerca da palestra do professor Didier. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos aqui da mesa, na pessoa do professor Didier. Queria também cumprimentar aqui o meu colega, a Bistica, do Conselho Nacional do Ministério Público, e agradecer enormemente o convite que me foi feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa do doutor Silvia Morim. Realmente, ouvindo falar sobre o sistema francês, nós ficamos sempre com um pouco de inveja. Faz repensar um pouco o nosso sistema. Mas quando a gente fala de sistema, e eu, antes de falar sobre isso, até porque seria indelicadeza da minha parte, queria cumprimentar meus colegas de MP do Mato Grosso do Sul, doutora Fernanda e doutor Lindomar. Mas antes de fazer algumas reflexões, algumas ponderações e algumas provocações, é importante lembrar que nós não conseguimos, aqui no Brasil, sedimentar o nosso sistema processual penal. Nós temos um sistema processual penal, e estamos vendo nesse seminário, repisando nesse seminário, as dificuldades de construir um sistema processual penal condizente com a Constituição de 1988. Nós trabalhamos aqui, e revimos isso nesses dois dias, com o Código de Processo Penal, e é importante lembrarmos disso, um Código de Processo Penal construído sob a égide da Constituição de 1937, sob a égide de uma Constituição com grande influência fascista e grande influência nazista. Relembrando a história, e eu gosto muito de fazer isso, porque, por vezes, nós esquecemos, na exposição de motivos, lá de 1937, o ministro Francisco Campos, que foi ideólogo daquela Constituição, que, na realidade, foi uma Constituição outorgada, ela deixa claro o viés que a influenciava. Só para relembrar o que estava lá, um pequeno trecho, que está escrito na exposição de motivos. O conceito político de democracia não era mais adequado aos novos ideais de vida. A liberdade individual e suas garantias não resolviam os problemas do homem. Eram ideias negativas que não garantiam ao indivíduo nenhum bem concreto, seja no domínio econômico, seja no domínio moral, seja no domínio intelectual, seja no domínio político. Essa Constituição de 1937 influencia diretamente o Código de Processo Penal de 1941, que trabalhamos com ele até hoje, que, apesar das inúmeras reformas processuais que fizemos ao longo desses últimos 20 anos, ele continua claramente influenciado sob o matiz inquisitivo. E essa matiz inquisitiva, ela confronta absurdamente com a Constituição Federal de 1988. Uma Constituição que encerra princípios e garantias com ideia de maior participação popular, com afirmação de direitos, com a afirmação de garantias individuais. Vivemos um paradoxo absurdo em termos um Código de Processo Penal, ainda que remendado, que reformado, que seja uma colcha de retalhos ideológica, mas com um claro matiz inquisitivo, convivendo com uma Constituição de um ideário, no âmbito do processo penal, de índole acusatório. Ora, para mim, e acho que para todos aqui, nesse conflito, evidentemente que deveria prevalecer a ideologia da Constituição Federal, por óbvio. Mas não é isso que acontece. Nós estávamos discutindo se o Ministério Público pode investigar até então, e ainda estamos discutindo, porque pende embargo de declaração da decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós discutimos ainda, e foi publicado o acordo, uma semana retrasada, se o Ministério Público, para investigar pessoas com autoridade de foro, no âmbito estadual, necessita de autorização prévia do Poder Judiciário. O STJ disse agora que não, mas ainda não transitou em julgado essa decisão. Nós discutimos questões que são absurdamente, ao meu ver, óbvias, mas que chegam aos tribunais e que têm decisões disparatadas. Esse é o momento que nós vivenciamos no Brasil. E esse momento em que nós ainda não temos claramente a adoção de um princípio acusatório pelos operadores do direito, pelo sistema de justiça, o que parece que... convive agora com uma criminalidade diferenciada. Nós temos agora um fenômeno criminal extremamente dinâmico, em constante aprimoramento e evolução, buscando evadir-se da atuação do Estado. Nesse diapasão, a efetiva repressão ao crime organizado depende dos meios que a legislação nos disponibiliza. Quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemate, busca e apreensões, cautelares pessoais, reais, probatórias, cooperação internacional, e nesse momento é importante lembrar aqui o trabalho excepcional desenvolvido pelo colega Vladimir Aras. Nós precisamos de modernas tecnologias da informação, de inteligências geográficas. vejam, o processo penal, ele possui duas funções, uma função, duas funções igualmente relevantes, e a Constituição portuguesa, lá no artigo 27, incis 1, deixa muito claro isso, que é uma posição de garantir a dignidade do acusado, mas, ao mesmo tempo, satisfazer o interesse social de que o processo penal sirva efetivamente a correta aplicação da lei e cumprir uma missão de pacificar a sociedade e reafirmar a viabilidade da norma. Pois bem, na detecção entre nós dessa criminalidade cada vez mais organizada, seja nas suas diversas facetas, inclusive na faceta da corrupção, na detecção entre nós dessa criminalidade organizada, obriga, na minha visão, um modo diferente de pensar o processo penal. Um modo diferente de nós pensarmos o processo penal dentro de um sistema acusatório para dar uma resposta adequada a essa criminalidade organizada. E nisso reside a minha reflexão. Como atuarmos de maneira eficaz no combate a uma criminalidade organizada, a uma criminalidade que cada vez mais se especializa, e garantirmos direitos individuais daqueles que são investigados. Essa tensão perene existente entre, de um lado, o Estado buscando uma repressão eficiente, eficaz, uma resposta adequada à sociedade, e, de outro lado, se garantir direitos individuais que foram duramente conquistados na história da humanidade, que reside a minha reflexão. Eu lembro aqui a posição do professor Silva Sanches, que é importante adequar procedimentos processuais na busca e colheita de provas ao desenvolvimento tecnológico e alteração do padrão de comportamento adotado por organizações criminosas, e que não se trata, na visão do professor Silva Sanches, de suprimir garantias. Mas eu pergunto, e essa é a minha reflexão, e eu gostaria de saber como o sistema processual francês trata dessa matéria, como atuarmos respeitando efetivamente garantias individuais e combater uma criminalidade que é transnacional, evidentemente organizada e cada vez mais especializada. Ou, nessas espécies de crime, há uma necessidade de relativização de direitos e garantias individuais. São essas as reflexões que deixo aqui. Agradeço ao professor Paulo César pela explanação também bem objetiva e bem colocada, e agora também sem maiores delongas, eu passo para o professor Antônio Vieira, para a sua explanação. O professor Antônio Vieira, ele é professor de Direito Processual Penal da Universidade Católica de Salvador, presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, ex-conselheiro do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia e advogado. Bom, passo a palavra, então, doutor Antônio. Muito boa tarde a todas e todos. eu não poderia iniciar essa breve fala a título de debate, se não agradecendo e me dizendo honrado pelo convite que me foi formulado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e faço isso especialmente na pessoa do doutor Vladimir de Barros Aras, que foi quem me formulou o convite. eu também quero cumprimentar os meus companheiros de mesa, fazendo isso inicialmente na pessoa do doutor Guilherme Guedes Raposo, do doutor Paulo César dos Passos, e também do nosso conferencista, do professor Didier Reburgo. Quero dizer que essa é uma excepcional oportunidade para debatermos alguns pontos sensíveis que têm sido discutidos sobre a reforma do sistema de justiça criminal, mas que, de fato, me é muito grata, sobretudo pela oportunidade de poder rever aqui alguns queridos amigos, como a equipe, a notável equipe de trabalho do Serra, integrada e aqui representada pelo doutor Jaime Arellano, pelos professores Leonel Gonçalves e Marco Fandinho, e também queridos amigos e companheiros de magistério, como o professor Fauzi Hassan Schulker e a professora Flaviane Barros, a quem eu cumprimento, e nas pessoas de quem eu cumprimento todos os demais presentes. Eu tenho pouco tempo para a minha fala, mas quero começar dizendo que, para mim, é enorme satisfação, acho que, em um intervalo de menos de 30 dias, eu tive a grata satisfação de poder ouvir três vezes o professor Alberto Binder. Primeiramente, em um evento na Faculdade Nacional de Direito, lá no Rio de Janeiro, com a realização do SEJA, em que organismos da sociedade civil estiveram reunidos para discutir a reforma do sistema de justiça civil e penal na América Latina. Depois, mais recentemente, na semana passada, na Bahia, no Seminário Nacional do nosso Instituto, Instituto Baiano de Direito Processual Penal, e, agora, também, aqui, de certa forma, isso, para mim, tem sido uma experiência absolutamente marcante pela possibilidade de aprendizado, não só com ele, mas com todos os outros, com os quais temos tido a oportunidade de aprender aqui nesses dias em que vem sendo realizado o evento. E quero dizer, inicialmente, começando por ele, pelo professor Binder, por algumas das considerações que ele fez aqui, que eu gostaria de retomar, eu quero dizer algumas coisas de maneira rápida. Em primeiro lugar, reiterar que nós temos, realmente, diante de nós, uma grande responsabilidade e um grande desafio. Não é mais possível que, a esta altura do campeonato, o Brasil continue, praticamente, como o último país do continente da América Latina, sem promover uma vigorosa reforma no seu sistema de justiça criminal, depois do término do período da ditadura civil-militar que se implantou aqui em nosso país. Esse atraso é um atraso que eu devo dizer já de absoluta gravidade. Nós temos, como disse há pouco o doutor Paulo, nós temos ainda vigente entre nós um código de processo penal que é datado de 1941, enquanto todos os, praticamente, todos os outros países da Iberoamérica já fizeram a reformulação do seu sistema processual penal e, consequentemente, do seu sistema de justiça. Nós estamos diante, realmente, de um atraso que é inaceitável e acho, pessoalmente, que esse, realmente, é um grande momento em que é preciso articular as instituições, é preciso articular as pessoas da academia, é preciso articular os atores do sistema jurídico para viabilizar a promoção dessa reforma. Devo dizer, porém, que, na minha modesta opinião, eu acho de pouca utilidade, ou até diria, acho bastante contraproducente, que nós continuemos trabalhando em pequenas reformas ou em reformas pontuais do Código de 41, enquanto temos um projeto muito maior, muito mais relevante, que é de termos, pelo menos, aprovado um novo código, um código inteiro novo, também que contemple não só uma reforma legislativa, não só uma reforma de leis, mas uma reforma de funcionamento de todo o sistema de justiça. Como disse bem o professor Binder, o modelo de juiz de instrução tipicamente francês, ele nunca logrou entrar, efetivamente, na América Latina, mas, se nós formos estudar o que acontece no funcionamento do sistema de justiça brasileiro, nós vamos notar que, apesar de não termos tido, como de resto nos outros países latino-americanos, não termos um juiz de instrução à moda francesa, ou nos termos em que temos na França, nós temos uma atuação judicial que precisa ser bastante estudada e bastante avaliada. Aqui no Brasil, professor Didier, nós temos um juiz que, que, embora não coordene a investigação, embora não fique à frente propriamente da investigação, é um juiz que não raramente participa muito ativamente da investigação, que, não em pouca medida, mas um padrão de juiz, um padrão comportamental de juiz, que, de alguma forma, se sente pertencendo a uma das engrenagens do sistema de segurança pública. E são juízes que, não raras vezes, têm uma atuação que se pode dizer mais rigorosa e até mais punitivista do que o próprio Ministério Público. São juízes que atuam na investigação fazendo o controle de legalidade de decisões, de medidas cautelares, de medidas constritivas, mas que, não raramente, ele é instado a decidir sobre essas medidas constritivas e realiza julgamentos num nível de cognição sobre aspectos do mérito da causa que são muito profundos, que são, em boa medida, são análises bastante aprofundadas sobre questões ligadas à ocorrência do crime ou de materialidade do crime, como aqui se diz, e, sobretudo, também em relação à autoria, à participação daquelas pessoas investigadas naqueles fatos apontados como criminosos. E o que chama atenção é de que, depois, quando é formalizada a acusação, são esses mesmos juízes que, por um critério de prevenção, como se diz aqui, eles ficam vinculados ao processo e atuam durante todo o processo, ficando também sob sua responsabilidade à tomada de uma decisão final por ocasião da sentença. isso, para nós, é algo sobre o que nós temos debatido muito, não só agora, mas há muito tempo, porque é algo que nos traz, obviamente, profunda preocupação pelo comprometimento da imparcialidade do juiz a quem ficará incumbido da realização do julgamento, ou seja, da prolação da sentença. E é um juiz que, dentre outras coisas, ele não só participa e toma essas decisões, como ele tem, em alguma medida, possibilidade, inclusive, de condenar o acusado, mesmo que o Ministério Público, na sua manifestação final, se pronuncie pela absolvição. Em outras palavras, mesmo se o Ministério Público, que está promovendo a ação, chegar ao final da fase de instrução do processo e reconhecer que, embora tenha formulado a imputação contra aquela pessoa, não conseguiu fazer prova disso ou até pior, se deu conta de que a acusação tinha sido um equívoco e que aquela pessoa não deve ser condenada, ainda assim, nós temos um juiz que está processualmente, legalmente, pelo menos, habilitado a proferir uma sentença condenatória. Eu chamo a atenção disso porque eu sou um dos 40 e poucos professores que estiveram no Chile num curso de capacitação promovido pelo Serra, agora no meio do ano de 2016 e esse foi um dos pontos que nos chamou a atenção porque quando isso foi colocado num ambiente de sala de aula com a participação de professores e de pessoas envolvidas na própria reforma do sistema de justiça criminal do Chile, a pergunta sequer foi compreendida, isto é, as pessoas não conseguiam entender como é que era possível que o próprio titular da ação penal, que o próprio Ministério Público chegasse a uma conclusão de que o resultado não poderia ser condenatório, ou seja, de que deveria ser absolutório e de que o juiz ainda assim tivesse a possibilidade de proferir uma sentença condenando. Nós temos, portanto, esse modelo de juiz que atua tanto na fase da investigação e que depois atua também durante o processo e que é um dos pontos talvez mais nevrálgicos, mais fundamentais do que se quer alterar na reforma com o estabelecimento do juiz de garantias ou juiz de controle de detenção que possa ter uma atuação nessa primeira fase sendo depois substituído para que um outro juiz fique encarregado do julgamento na fase propriamente da instrução e da prolação da sentença. Eu entendo de fato que temos que concordar como aqui já foi dito pelo doutor Paulo, mas também sobretudo pelo que disse antes o professor Binder de que nós precisamos de fato construir um modelo de justiça penal a partir da nossa constituição numa constituição que dentro de outras coisas consagra a presunção de inocência o devido processo legal a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos e segundo me parece continuar permitindo que esse modelo de juiz atue na dinâmica da justiça criminal brasileira é algo que é impossível sem uma enorme deterioração da própria presunção de inocência esse juiz ele faz exames de culpabilidade ele em boa medida ele avança nas hipóteses acusatórias até em algum momento aderindo a elas e tomando como suas e depois fica ele mesmo encarregado mais à frente de realizar o julgamento isso me parece realmente muito grave é um ponto talvez dos mais sensíveis que precisem ser reformado não isoladamente naturalmente mas de uma forma global com tantas outras mudanças que eu tenho como importante de serem feitas como as que estão diretamente ligadas às questões da oralidade da própria gestão das instituições como o ministério público a defensoria pública a perseguição penal estratégica e assim sucessivamente o que me parece já para indo para a conclusão é de que como resultado de tudo isso desse sistema o que nós temos são as estatísticas o Brasil é um país que conquanto não raramente se diga que é um país da impunidade nós temos hoje a quarta população carcerária no mundo são mais de 700 mil presos e ainda estamos de certa forma vinculados a uma política um tanto quanto irracional de guerra às drogas que tira vidas dos dois lados todos os dias nas nossas cidades pelos mais variados rincões do país morrem tanto policiais quanto também integrantes da juventude negra e isso me parece que precisa ser repensado realmente numa escala bastante ampla sobretudo para de alguma forma racionalizar a atuação das instituições fazendo com que diante da escassez dos recursos que as instituições atuem onde a sua intervenção pode ser realmente minimamente eficiente e sem produzir esses danos colaterais que tanto nos incomodam eu tenho aqui algumas rapidíssimas provocações ou questionamentos para colocar para o debate e eu queria colocá-los a partir de agora dizendo basicamente o seguinte eu gostaria se a gente tiver tempo de ouvir o professor Didier explicar a partir do sistema francês qual é a participação que esse juiz de instrução ou até que o juiz das liberdades e da detenção tem depois na etapa subsequente no julgamento se esse juiz de alguma forma se há a possibilidade desse juiz ser o mesmo juiz que vai adiante proferir a sentença essa é a primeira pergunta a partir do que eu acabei de colocar em relação ao que nós temos no Brasil em segundo lugar eu também gostaria de ouvi-lo se possível falar um pouco de como funciona a defesa na França as explicações foram claríssimas em relação à atuação dos magistrados tanto dos juízes quanto do Ministério Público mas ainda me resta uma curiosidade em relação à atuação da defesa de como funciona por exemplo a instituição como nós temos aqui a defensoria pública advogados públicos ou privados no processo penal e por último é um tema mais especificamente ligado às questões da atuação do sistema de justiça criminal em relação à criminalidade organizada a chamada macro criminalidade que aqui se tem falado muito na necessidade por exemplo de rebaixamento dos standards de prova neste tipo de criminalidade organizada ou de difícil investigação e esse também é um ponto que me preocupa porque no meu modo de sentir quanto mais se usam métodos ocultos de investigação instrumentos como delação premiada e outros tantos o rigor em relação aos standards de prova deveria ser sempre maior e nunca relativizado e eu também gostaria se possível de ouvir o professor falar um pouco sobre isso em relação à maneira como se tem trabalhado a questão dos standards probatórios na França é basicamente isso que eu queria dizer terminando e concluindo se me permitirem apenas com uma passagem recente de uma fala de um notável magistrado chileno que conhecemos através do SEJA chamado Eduardo Galhardo em poucos dizeres ele colocou recentemente o seguinte em um estado de direito ao juiz não se pode exigir um compromisso com as políticas governamentais de segurança pública ou com os objetivos estratégicos e políticos criminais das agências de persecução penal o juiz está para resolver os casos imparcialmente e por isto não pode fazer como sua a agenda de nenhum dos interesses em conflito os juízes penais devem respeito à constituição e à lei e não às ruas e nem às maiorias que clamam por justiça a judicialização da segurança pública produz uma séria distorção na função judicial ao assinalar ao juiz a missão que compete diretamente a outros órgãos públicos o resultado final dessa lógica longe de reduzir as taxas de criminalidade se traduz inexoravelmente na deterioração progressiva do estado direito em prejuízo de todos os cidadãos era essa minha observação muito obrigado agradeço ao professor Antônio a gente está com um probleminha de hora porque o professor Didier ele tem um voo agora no final da tarde e nós estamos um pouquinho receosos de que haja algum atraso alguma coisa no caminho e ele perca o voo as colocações acho que do professor Antônio foram muito pertinentes eu não sei o senhor consegue dois minutos ok ok então o professor vai rapidamente responder e a gente a pede desculpa que eventuais perguntas que foram feitas pela plateia a gente posteriormente encaminha para o professor Didier por e-mail e aí a gente solicita a gentileza se o professor puder depois responder e a gente encaminha para quem as fez tá bom muito obrigado de preparar e a gente a gente de sa procédure ele vai decidir se ela deve ir para a gente de juridiction de jugement ou não achando que a decisão pode de a gente de juridiction de jugement então de juridiction de jugement de jugement emprison en attente de son procès notamment parce que les faits sont graves alors qu'il y a une instruction et lorsqu'il y a une détention provisoire il y a toujours une instruction ce n'est pas le juge d'instruction qui prend la décision le juge d'instruction saisit le juge des libertés donc un juge extérieur à l'enquête mais alors lui non plus a fortiori il ne participe pas à la fixation de la peine à aucun moment même dans une procédure négociée que le juge d'instruction voudrait faire parce que maintenant c'est permis depuis quelques années avec la personne poursuivie ce n'est pas lui qui décide on va devant une juridiction de jugement vous m'avez parlé des avocats alors les avocats quel est leur rôle le rôle des avocats ici il ne change pas a priori il est toujours le même les avocats sont organisés en barreaux pour les individus qui ont les moyens de se payer un avocat c'est eux qui le payent qui le rémunèrent pour les autres c'est l'état c'est la commission ce qu'on appelle la commission d'office qui va intervenir et alors dans l'instruction les avocats c'est moins vrai dans l'enquête avec le ministère public ça commence à le devenir ça peut le devenir dans l'instruction les avocats ont la possibilité de saisir le juge d'instruction et de lui dire nous voudrions que vous accomplissiez ou que vous fassiez accomplir tel acte voilà nous voudrions que vous entendiez telle personne si le juge d'instruction dit non ils ont la possibilité de faire appel devant une juridiction d'appel et c'est arrivé la juridiction d'appel peut modifier la décision du juge d'instruction et à ce moment là le juge d'instruction doit entendre quelqu'un qui ne voulait pas entendre enfin bon il le fera il n'a pas le choix mais donc il y a la possibilité c'est ce qu'on appelle des demandes d'actes et alors les avocats sont très présents ils ont accès dès lors qu'il y a une instruction ils ont un accès régulier à la procédure donc à toutes les pièces de la procédure ce qui n'est pas le cas dans les enquêtes de police où l'accès à la procédure est beaucoup plus limité où il y a quelques petites fenêtres d'accès mais très très peu mais les avocats ont un rôle très actif maintenant ce qu'on va constater et surtout dans l'alinquance financière on constate ce que l'on reproche par exemple à la justice américaine même si on n'a pas les mêmes travers en France dans ces termes là on en a aussi c'est que au plus l'individu a de l'argent pour avoir des avocats qui font beaucoup d'actes au plus sa défense va être efficace et ça s'est observé dans des procès des procès financiers qui sont tombés sur des nullités qui avaient échappé à des juges nullités qu'on n'aurait peut-être pas perçues dans d'autres affaires parce qu'on avait des avocats commis d'office c'est pas qu'ils ne font pas bien leur travail mais ils ont beaucoup de travail ils ont beaucoup de choses et donc ils ont moins de temps à consacrer à pouvoir passer leur journée entière à travailler pour le compte d'un client ce qui arrive aussi dans le système français pour les standards de preuve alors est-ce que les standards de preuve sont modifiés alors le système français est un peu particulier c'est à dire que on a une grande on a ce qu'on appelle le principe de la liberté de la preuve c'est à dire qu'a priori il n'y a pas de preuve en elle-même irrecevable alors c'est un petit peu plus complexe quand même c'est un petit peu plus complexe parce que il n'y a pas de preuve en elle-même irrecevable toute preuve peut être acceptée mais à une condition c'est qu'elle ait été obtenue en respectant les conditions que prévoit la loi donc voilà donc on prévoit la loi alors soit la loi ne prévoit rien alors là il y a un peu un flou ça peut c'est arrivé avant qu'on réglemente des actes soit la loi réglemente et c'est très précis c'est à dire qu'une perquisition dans une enquête de droit commun c'est à partir de 6h du matin pas avant si on est rentré à 5h du matin la perquisition sera nulle même si on a trouvé toutes les preuves donc voilà ça c'est des règles on doit respecter alors ce qui se passe en matière notamment économique et financière c'est que nous avons parfois des présomptions alors ça c'est des présomptions de fonds les présomptions de fonds des présomptions de matérialité des présomptions de culpabilité par exemple la loi de 2013 suite à l'affaire du ministre du budget dont je vous parlais a créé des présomptions de blanchiment c'est à dire que lorsque certaines circonstances sont constatées les fonds sont présumés d'origine criminelle ou délictuelle c'est à l'individu de prouver que ce n'est pas le cas voilà mais il faut il y a des circonstances c'est pas comme ça circonstances compte tenu par exemple des fonds de comptes bancaires particuliers système d'utilisation d'un prête-nom etc il y a ce nombre de circonstances que la loi a identifié et là on renverse la charge de la preuve on renverse la charge de la preuve mais le rabaissement des standards de preuve alors il y a toujours les questions d'anonymat c'est à dire le témoignage anonyme est prévu en droit français il est tout à fait prévu dans des enquêtes de criminalité organisée où il y a un risque pour les personnes simplement ce témoignage anonyme ne peut pas être la seule on ne peut pas condamner quelqu'un sur le seul fondement d'un témoignage anonyme c'est à dire que ça va être un élément on l'admet mais on va exiger d'autres pièces d'autres preuves pour pouvoir corroborer cela il y a des choses comme ça lorsqu'on lorsqu'on abaisse le standard de preuve on abaisse les exigences on exige d'autres éléments qui viennent corroborer on ne va pas se contenter de cela il y a toute une réglementation de ce point de vue j'ai peut-être oublié des éléments mais je me ferais un plaisir de répondre par mail ou d'enrichir ma contribution sur ces points je vous remercie dando prosseguimento au event presidindo à mesa o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público Fábio Bastos Estica convidando o professor e o diretor executivo do Centro de Estudos de Justiça das Américas Serra Jaime Leliano que versará sobre o Ministério Público e a Polícia na América Latina como debatedores o procurador da República Daniel de Rezende Salgado e a advogada e professora Flaviane Bastos Aplausos Obrigada. 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 Boa tarde a todos. É um imenso prazer que participamos desse evento, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em parceria com os demais ramos do Ministério Público e outras entidades que são parceiras. E gostaria de cumprimentar a todos os integrantes da mesa que nos brindarão com suas falas. Gostaria de cumprimentar também os colegas do Ministério Público brasileiro que se fazem presente a esse evento, aos palestrantes que já tiveram a oportunidade de esplanar e aos que ainda virão. Sem mais delongas, até em razão do adiantado da hora, gostaria de, de imediato, passar a palavra ao doutor Jaime Arellano, diretor executivo do Centro de Estudos de Justiça das Américas, Organismo Internacional do Sistema Interamericano da OEA, cuja missão é apoiar tecnicamente os governos, poderes judiciários e outros atores do sistema judiciário da região. Chileno, é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Chile e Master of Public Administration and Public Policy pela American University de Washington, e foi subsecretário de Justiça do Chile e professor em diversas instituições acadêmicas. Então, professor, é com grande prazer que lhe passo a palavra para que possamos ouvi-lo. Boa tarde, não sei de quanto tempo dispongo, de quanto tempo disponemos? São 40 minutos. 40 minutos? Ok. Bom, em primeiro termo, agradecer a invitação e o trabalho conjunto que estamos fazendo com o Ministério Público Federal. em nome da pessoa do Procurador General da República, Rodrigo Llanodo Monteiro de Barros, nosso querido amigo Vladimir Aras, fiscal regional da República, que está atrás da organização, e, por suposto, a os colegas, o presidente da mesa, Fabio Bastos Tica, a Daniel de Rosén de Salgado, fiscal da República, a Fabio Bastos Tica, o consejero nacional do Consejo Nacional do Ministerio Público, e a Fabiane Barros, professora e abogada com quem nos reencontramos depois de bastante tempo. Me disculpan, não falo português, mas vou tratar de falar com claridade, moverme rápido, por outro lado, e procurado ter esta apresentação em português para que, por menos, podamos ir vocês lendo e avançando um pouco sobre minhas reflexões. O tema é a relação entre o Ministério Público e a Polícia, em um sistema acusatório. E o primeiro que tenho que dizer é, porque se los prometi o dia lunes, quando inauguramos este encontro, e les dije, vamos falar as coisas claras, porque quando as coisas quedam em gris, há dificuldades para ir avançando nos processos de transformação. E vou reiterar, provavelmente, algo que já disse Alberto Binder, o professor Alberto Binder, no dia de ayer, mas que é indispensável tenerlo claro. Um sistema acusatório descansa sobre o princípio de inocência, sobre a presunção de inocência. Toda pessoa acusada de um delito se presume inocente até que se provee a sua culpabilidade, mais além de uma dúvida razonável, por um tribunal imparcial e independente, e no contexto de um debido processo, e em que o tribunal, ademais, declara sua culpabilidade de modo fundado. E por outra parte, a carga da prova, por tanto, recae sobre o acusador. A culpabilidade deve provar-se e desvirtuar esa presunção de inocência, e corresponde a este acusador a fazer-lo, mediante uma prova legalmente obtenida, que se presenta também no juízo, e que prova a existência do delito, a participação da pessoa acusada, do culpável, as circunstâncias que determinam a pena aplicável ao caso concreto. Essa é parte da base de um sistema acusador. Se um sistema de justiça não tem em suas bases, em seus fundamentos, a ideia da presunção de inocência, e a carga de prova em quem acusa, não podemos falar de um sistema acusador propriamente tal. E, em segundo lugar, e isto o conecto um pouco com o que se falava no panel há um momento atrás, em Latinoamérica nos aconteceu esta coisa esquizofrênica em que, por um lado, adscribimos a os sistemas democráticos e dijimos que queríamos um poder que estivesse distribuído no sistema político, que não queríamos concentração do poder em um monarca que tivesse poder executivo, que pudesse julgar, e que, ademais, hiciera as leis, ou regulara, e dijimos que íamos a distribuir esse poder. Sin embargo, quando passamos a generar nossos sistemas de justiça, se nos cairon essas lógicas de distribuição do poder de balances e controles recíprocos que no sistema político nos parecían razonables e chegamos aos sistemas de justiça e generamos sistemas inquisitivos com os poderes e as funções concentradas muitas vezes em uma só mão, como ocorria no sistema inquisitivo puro chileno, em que o juiz cumplía as três funções, investigar, acusar e, depois, resolver ou decidir, ou como ocorre no Brasil, onde, de repente, há uma função, ao menos duas de elas concentradas no mesmo actor do sistema. Bom, um sistema de justiça penal acusatório supõe a ideia de esta distribuição de poderes e requere, por tanto, a ideia, por outro lado, de contradicção, a ideia de que para generar o controle e depuración sobre a informação em juiz, temos a partes confrontadas que se supervigilan recíprocamente e van depurando a informação que se presenta ante um juiz imparcial, cuja função é dirigir o juicio, dirigir a audiencia e decidir sobre a questão que se debate. E isto é o que permite a este juiz conhecer a prova diretamente in mediación, por isso buscamos ademais audiencias orais em que o juiz possa apreciar com seus sentidos a vista, o oído, a prova que genera uma parte e que a outra parte controla em termos de qualidade, mostrando as contradicções, as inconsistencias, a eventualmente irrelevancia para aprobar o hecho, a responsabilidade ou as circunstancias. Un sistema acusatorio funciona adecuadamente, por lo tanto, quando a presentación de pruebas e a comunicación entre as partes se produce en un sistema ou en un contexto de oralidade, en un contexto de audiencias que ordenan un debate e en un contexto en que só en esa audiencia e ante ese juiz imparcial se produce a prova que permite chegar a uma decisão de culpabilidade ou inocência. Não em outro momento, não em outro lugar físico, não ante outros e não por parte de outros. Como eu disse, então, esta concentração de funções e esta falta de controle são mais bem características dos sistemas penais inquisitivos e, me atrevo a dizer, não democráticos, no sentido de que não estão alineados com a lógica de um sistema democrático, de um Estado de direito. Um sistema de justicia democrático exige que as facultades de investigar, de perseguir e de sancionar os delitos se encontrem adecuadamente distribuidas e que estén sujetas a controles cruzados. O anterior, a sua vez, exige roles e facultades diferenciados e claros entre os sujetos e controles administrativos, em alguns casos, e de todas maneras, judiciales, sucessivos nas etapas das que estamos falando. O sistema acusatorio descansa, por tanto, sobre esses mesmos controles e esses mesmos equilibrios de os que pregonamos no sistema político, porque o sistema de justicia é parte desse Estado democrático de direito en que debiera estar instalado. E o que lhe chama a atenção? Como se chama, como se dice en português eso que está aí? Elefante. Ese elefante é extraño porque además não está na sabana africana senão que está na habitação. Há um dito anglosajão que em español também lhe traduziu que diz que há um elefante na habitação. E é quando há algo muito grande que não deveríamos deixar de ver e que evidentemente geraria um comentário entre nós e, sem embargo, parece que tratamos de mirar como por o lado e não facernos cargo de algo extraño que temos na habitação onde estamos. De isso me vou fazer cargo agora, justamente, de a intervenção e a relação do Ministério Público com a polícia ou a polícia em os processos penais acusatórios. E vou partir fazendo uma afirmação e vou voltar sobre ela várias vezes, mas quero ser claro de inmediato. Em um sistema penal acusatório, as funções e os roles do Ministério Público e de Polícia estão claramente diferenciados. O rol do Ministério Público, as funções e as facultades do Ministério Público são a direção jurídico-estratégica da investigação criminal e, além disso, o controle persecutorio. A polícia, em cambio, diferenciación, controles, balance, distribuição do poder, a polícia, em cambio, é a que lhe corresponde realizar materialmente a investigação. Assim de claro. E disse que ia ser assim de claro. Assim funciona um sistema acusatório. Quando, em relação a esses dois operadores do sistema e em relação à investigação criminal, as funções estão muito claras. O Ministério Público, como o veu aí, com essa flecha verde, eventualmente pode delegar algumas dessas funções à polícia e, em alguns casos, será o legislador o que o faça. E por que a polícia, por exemplo, não tem a decisão de a quem se deve investigar e a quem não se deve investigar? A quem se deve perseguir e a quem não se deve perseguir? Porque a função persecutoria em os sistemas acusatórios está entregada a um órgão que, a sua vez, tem um controle normalmente de carácter legal ou constitucional, a vezes ligado ao poder ejecutivo, mas muitas vezes idealmente autónomo e incluso separado do poder político. Por que ao Ministério Público não lhe corresponde materialmente desenvolver a investigação? Como veremos em um momento mais, porque, em geral, a polícia tem uma preparação técnica muito mais adequada para o desenvolvimento dessa investigação material. Por que a polícia não dirige jurídicamente e estratégicamente a investigação? Porque seria reunir em uma mesma mão a função de investigar e a função de decidir que se investiga. E o Ministério Público se torna um ente que recebe simplesmente as decisões estratégicas que tomou a polícia sobre que se investiga e que não se investiga e, peor ainda, que se leva a juicio. E essa foi a dificuldade. A dificuldade dos sistemas acusatorios para fazer esta diferenciação radica, e aqui não vou deixar a culpa à polícia, vou dizer desde o Ministério Público, radica muitas vezes em que os Ministérios públicos têm dificuldade para assumir esta direção jurídica estratégica da investigação criminal. E, às vezes, têm dificuldade para assumir o controle da persecução penal. podem ter dificuldades legais, é a dizer, há uma lei orgânica que o está impidindo, mas em muitos casos também nos encontramos com países que se criou o o Ministério Público ha mudado de um formato parecido brasileiro como aconteceu na Argentina para um Ministério Público propiamente diretor da investigação e, sin embargo, cuesta esse trânsito, esse cambio de cultura para que os acusatório 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 é a racionalidade, como lhe explicava o professor Leonel González, a racionalidade da persecução penal, o uso racional de os recursos. O Ministério Público em um sistema acusatório não pode levar a juicio e investigar todas as denuncias que se façam. Não tem sentido. Essa era a lógica do princípio de legalidade de um sistema inquisitivo. Toda denuncia de delito deve ser investigada, mas isso não racionaliza o uso dos recursos e nos obriga a investigar delitos de vagatela ou delitos que desde o início sabemos que não têm nenhuma possibilidade e distrae recursos em cambio do que falávamos hace um momento no panel anterior de delitos eventualmente complexos de criminalidade organizada que requieren recursos aí sim da Fiscalía e da Policía. Essa dificuldade também está nas policías por suposto e parece que é o caso cá no Brasil porque as policías em um sistema de carácter acusatorio les cuesta muito desprenderse das facultades que tradicionalmente tinham nos sistemas inquisitivos e entender que devem sujetarse a direcção jurídica estratégica de la investigação por parte do Ministério Público é a dizer que estão subordinadas ao Ministério Público em lo que respecta a la investigação criminal. Vou voltar sobre isso porque evidentemente que genera dificuldades e contradicção e por outro lado muitas vezes as policías concentradas em retener o poder de atuar autónomamente e responder ao Ministério Público em materia de investigação criminal a menudo a menudo se lhes esquece preocupar de o que é sua expertise fundamental sua capacidade de investigar materialmente os delitos e então nos encontramos com uma policia que quer decidir o que se investiga que quer desenvolver a investigação mas que muitas vezes não é muito eficaz para investigar os delitos e passa em muitos países em meu inclusive que de repente um diz à policia parece que o record é para investigar delitos flagrantes e no delito flagrante não há esforço investigativo me caiu o muerto em braços o homicida caiu desde o outro lado venia con o cuchillo na mano ensangrentado e gritando lamento tanto haberlo matado en la flagrancia no hay esforço e a policia suele fijar su record de investigación en los delitos flagrantes ou en las grandes redadas en las villas ou en lugares populares en que simplemente como quien ha ganado recoge en una noche a toda esa población sin derechos y garantías y de entre ellos tendrá que salir alguno que tiene órdenes pendientes es esa la manera de respetar las garantías obviamente que no y además un tercer problema y que no tenemos que soslayarlo porque insisto esto es para ir construyendo en positivo en la mayoría de nuestros sistemas incluyendo aquellos que han pasado a un sistema acusatorio nos falta una regulación adecuada de las policías en términos de cuáles son sus facultades de averiguación cómo pueden recolectar la prueba falta un trabajo de coordinación con el Ministerio Público voy a saltarme esta parte simplemente decirles que en la mayoría de nuestros países no había regulación de la actividad policial porque la investigación en muchas partes se hacía por el sistema más bien judicial el poder judicial que desarrollaba la investigación y en algún momento esta capacidad investigativa pasa a la policía ya entrado el siglo XX y ahí recién aparecen las primeras regulaciones a los inicios del siglo XX una carencia de reconocimiento de la función de la policía esto a su vez traía una falta de regulación de la actividad policial y en particular de su capacidad para hacer dos cosas cuál era la calidad o más bien el valor de la información que recolectaban para un juicio y cuáles eran sus facultades para actuar autónomamente o que facultades se le delegaban de quién tenía la función de investigar porque claro la pregunta es esa si entendemos que es el ministerio público el que tiene la facultad de dirigir la investigación desde un punto de vista jurídico y estratégico y es la policía la que ejecuta materialmente la investigación pero en general la policía no debiera actuar autónomamente y especialmente no lo puede hacer cuando va a realizar actividades intrusivas de las garantías de los ciudadanos bueno cómo regulamos entonces esa capacidad o esa facultad y esa regulación apropiada sobre aspectos fundamentales es lo que ha ido propiciando algún grado de autonomía operativa de las policías en la mayoría de los países donde hay un sistema acusatorio pero si esa falta produce una gran indefinición y falta de legitimidad tanto de las actuaciones como de acusatorios cuando estos están bien instalados y la policía no tiene bien reguladas sus funciones y la policía actúa autónomamente realizando actividad investigativa y pretende incorporar esas evidencias a juicio es muy usual que un juez de garantía que realmente cumple su función simplemente no incorpore esa prueba porque muy usualmente esa prueba está obtenida de forma ilegal o no es incorporada adecuadamente en la audiencia preparatoria del juicio aquella en que se excluye la prueba o peor aún no se incorpora debidamente en el juicio si es que se pasó el filtro de la preparación de juicio entonces la falta de reconocimiento adecuado de la función policial a veces trae ese tipo de dificultades en un sistema acusatorio y también puede causar graves disfunciones cuando en el fondo se empieza a generar una burocratización de la investigación si es que no coordinamos adecuadamente la función de los ministerios públicos y la policía entonces los nuevos códigos procesales o procedimentales como quieran llamarlo yo prefiero hablar de códigos procesal penales representaron un avance no sólo en la instalación obviamente de sistemas acusatorios en América Latina sino un reconocimiento de la actividad policial en la investigación y en general una una ubicación adecuada de la función de investigación policial en relación a la función de dirección que corresponde al ministerio público entonces las transformaciones la instalación del sistema acusatorio no sólo fue relevante en los términos que hemos ido conversando durante toda esta semana sino que en la relación ministerio público policía los códigos procesal penales reformados en general reconocieron la función policial y en general establecieron por lo menos adecuadamente esta distribución de poder de la que yo les hablaba la ubicación de funciones diferenciadas de unos y otros sin embargo no se logra a veces reconocer la centralidad de la actividad policial se regula normalmente con mucho más detalle las facultades del fiscal del ministerio público y mucho menos la de las policías y eso a veces por presión y lobby de las policías que buscan que haya una duda interpretativa entre sus leyes orgánicas que les establecían determinadas facultades y estos nuevos códigos procesal penales que a veces dejan vacíos y generan por lo tanto esta posibilidad de duda interpretativa diría yo que en general en el contexto de sistemas acusatorios los tribunales penales y las cortes de apelaciones y las cortes superiores a la hora de interpretar o de llenar estos vacíos han seguido los principios fundamentales de un sistema acusatorio y han establecido claramente que no hay duda sobre las facultades del ministerio público y donde están las funciones material investigativas de la policía este reconocimiento también genera una nueva etapa una nueva etapa de las actuaciones autonómicas de las policías es decir ahora sí reguladas en los códigos procesal penales reformados y ya claramente establecidas sobre cuáles son sus roles y por lo tanto de qué modo realizan esta actividad de qué modo levantan evidencia y de qué modo aportan al proceso investigativo y a la persecución y finalmente incluso a la etapa de litigación es decir como la policía aporta con su testimonio en las audiencias de juicio o en otras audiencias previas al juicio y un tema importante la víctima en estos sistemas además junto con tener la protección del ministerio público y de los tribunales se vuelve también preocupación central de las policías otro tanto ocurre además con los imputados que se vuelven sujetos de derecho en un sistema acusatorio y en que por lo tanto las policías tienen que entender que tienen rol de protección de la víctima de respeto de garantías del que es acusado o sospechado de haber cometido un delito y por lo tanto existen y aparecen otros sujetos en estas relaciones claramente definidas de funciones derechos garantías deberes de los actores del sistema recapitulo en un sistema penal acusatorio el ministerio público dirige exclusivamente la investigación criminal es un aspecto trascendental de un sistema acusatorio si esto no está yo cuestiono que podamos hablar de un sistema acusatorio lo dijo Alberto Binder ayer lo dijeron mis colegas en el día de ayer y el lunes se los reitero yo segundo el ministerio público tiene potestad de investigación de manera autónoma pero también puede delegar algunas de esas facultades concretas y lo que el sistema acusatorio evita es que volvamos a las viejas prácticas más inquisitorias de dar órdenes amplias de investigar que significa entregarle todo a la policía y olvidarse no es eso lo que permite la ley lo que la ley en general permite es delegar facultades específicas respecto de cierto tipo de delitos y como veremos más adelante con códigos o acuerdos de o más bien llamémoslo así manuales de trabajo acuerdos de formas de trabajar determinados delitos y el ministerio público es el que decide el futuro de la investigación el ministerio público es el que decide iniciar la investigación el ministerio público es el que decide presentar el caso a juicio y el ministerio público eventualmente también como lo explicaba el profesor Fandiño es quien maneja las puertas de entrada y salida del sistema y que utiliza por lo tanto los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el sistema penal y que por lo tanto va a estar administrando de manera eficiente los recursos del ministerio público y en muchos casos decidiendo encontrar salidas distintas de ir a juicio siendo por lo tanto eficiente en el uso de los recursos del estado para perseguir los delitos y para solucionar los conflictos que están detrás de esos delitos del modo más efectivo y la policía a su vez se le concede funcionalmente la potestad de investigación a la policía le corresponde la investigación material y aquí me pongo del lado de la policía a la inversa aquí es donde el sistema acusatorio no quiere en general ver a los fiscales metidos en la investigación me refiero materialmente es posible que en algunos casos se justifique un fiscal en la escena del crimen en general va a ser por motivos comunicacionales rara vez un fiscal va a poder ir con su experticia levantar huellas dactilares no las tenemos los abogados un fiscal no va a ir con su experticia a poder levantar una planimetría del sitio del suceso no tenemos esa formación los abogados la policía es la que tiene la experticia para realizar materialmente la investigación pero para poder dirigir a esta policía los ministerios públicos los fiscales de un sistema acusatorio tienen que entender conocer las técnicas de investigación policial tienen que entender y conocer las tácticas que utiliza la policía para poder dirigir a quienes van a desarrollar la investigación el ministerio público por lo tanto define la estrategia de la investigación ejerce la facultad integrando capacidades de la policía y de otros organismos cuando toma estas decisiones estratégicas esto no es una muralla que rompe al ministerio público con la policía por el contrario funciones claras pero igual que en el sistema político democrático colaboración entre quienes ejercen facultades distintas el ministerio público aprovecha los conocimientos de la policía para decidir su estrategia escucha a la policía para tomar decisiones pero la decisión le corresponde al ministerio público la policía sigue las instrucciones del ministerio público en la investigación pero lo hace a partir de una estrategia que el fiscal debiera explicarle a la policía esta es mi teoría del caso yo entiendo que esto es lo que ocurrió y por lo tanto estos son los elementos fácticos que necesitamos probar y para eso necesito que me recolectes este tipo de prueba y el policía probablemente va a aportar diciendo qué tipo de prueba es adecuada para aprobar esos elementos fácticos qué tácticas seguir qué procedimientos específicos seguir no todos son decisiones estratégicas se fijan y el ministerio público por lo tanto puede establecer en muchos casos incluso protocolos de actuación delegando algunas de estas facultades a la policía de manera que actúe de manera autónoma pero relativamente regulada mediante protocolos en que se le está diciendo cómo vamos a actuar en general ambas partes cuando estemos investigando determinado tipo de delitos que son reiterativos y eso es una buena práctica del ministerio público empezar a trabajar con las policías y confiar en que fijamos las reglas del juego de cómo vamos a investigar algún tipo de delito de menor importancia y reiterativo y que vamos a proceder de tal manera el ministerio público tiene la política de persecución y estrategia de litigación porque ustedes los fiscales tienen la formación jurídica tienen la capacidad técnica legal para llevar los casos y además tienen el conocimiento del sistema de justicia globalmente ustedes son los encargados de conocer la jurisprudencia de los tribunales ustedes son los encargados de saber cómo recibe tal o cual juez determinado tipo de prueba o cómo trata determinado tipo de delito eso es lo que ustedes le transmiten a la policía la policía está mejor preparada para desarrollar materialmente diligencias de investigación son actores idóneos para eso y además la policía tiene una cobertura territorial que nunca un ministerio público va a tener la presencia en el sitio del suceso la presencia inmediata al lado de la víctima es una cuestión que debiera corresponderle a la policía y que el ministerio público obviamente no puede alcanzar en los sistemas acusatorios por lo tanto se dice o se define o se habla de que el ministerio público tiene una dirección funcional respecto de la policía dirección funcional respecto de la policía los fiscales por lo tanto pueden dar órdenes a la policía y la policía está obligada a cumplir esas órdenes y los códigos procesal penales reformados en América Latina así lo han establecido en blanco y negro en sus artículos porque evidentemente esto rompía con las reglas que en general en la práctica o en las leyes o en ambas existían hasta antes de la introducción de los sistemas acusatorios en América Latina entonces el legislador en general en las reformas en todos nuestros países estableció claramente artículos del código procesal penal en que se dijo el ministerio público tiene la dirección funcional el ministerio público y los fiscales dan instrucciones a la policía para la investigación y la policía está obligada a cumplirla y si no cumple o más bien no puede cumplir la instrucción tiene que informar a su superior jerárquico y al fiscal y señalarle por qué no puede hacerlo y tiene que buscar el modo de cumplir esa instrucción lo más pronto posible el ministerio público le corresponde por lo tanto dirigir esta labor investigativa la policía debe ejecutar su labor bajo la dirección y responsabilidad del fiscal pero quiero ser preciso en esto la intervención del fiscal es únicamente en la labor de investigación criminal no tiene el fiscal facultades para instruir a la policía en materias preventivas y es otra área totalmente distinta y que no corresponde a las facultades del fiscal la policía por lo tanto buscando estos equilibrios razonables mantiene su independencia jerárquica e institucional este es un juego difícil pero posible y que se ha establecido en la mayoría de nuestros países la policía por lo tanto tiene una fuerte importancia en la ejecución concreta de la investigación criminal y un típico problema muchas veces ha sido justamente desconocer el papel que tiene pero la policía aplica esos conocimientos los aplica dirigidos por este ministerio público que tiene esa supervisión o dirección funcional pero que debe por otro lado respetar la jerarquía y la independencia administrativa de la policía como les adelantaba hace un momento la policía tiene además en los sistemas acusatorios facultades para actuar autónomamente en algunos delitos o puede recibir delegación en otros delitos que no están establecidos en la ley la mecánica normalmente ha sido que el legislador establece ciertas actuaciones que la policía realiza de manera autónoma voy a ir sobre ellas inmediatamente y además permite que el ministerio público en determinados casos delegue como decía facultades pero lo haga de manera específica o si lo hace de forma más genérica normalmente lo haga a través de protocolos o instructivos que dejen claramente establecido cuál va a ser el procedimiento de actuación vuelvo atrás y por qué es esto porque es el ministerio público el responsable de la calidad de la información y del éxito en la persecución penal quien tiene la responsabilidad debe tener la facultad y esa es la lógica de esta dirección funcional de la policía cuál ha sido la dificultad la que ustedes ya se imaginan porque es la que se presenta entiendo yo mucho acá en Brasil que es el alegato de decir es que si el ministerio público tiene la dirección funcional nuestra va a interrumpir la cadena de mando de la policía y si interrumpe la cadena de mando nos rompe la estructura organizacional policial ese fue el alegato de la policía en Chile cuando iniciamos el proceso de debate legislativo del código procesal penal chileno la policía al inicio decía esto no es posible nos van a desordenar nuestros cuerpos policiales y la respuesta fue no en primer lugar porque no le corresponde a la policía decidir por sí sola sin control de ningún tipo que se investiga y que no y cómo se investiga segundo porque el ministerio público es el que tiene la responsabilidad de decidir que se investiga y presentar el caso y tener éxito en lo posible en el juicio y tercero porque la subordinación es de carácter funcional no administrativo no jerárquico frente a esto evidentemente que se pueden establecer maneras inteligentes de abordar este temor policial fundado o infundado en muchos casos francamente es tan reiterativo en América Latina que pareciera un secreto a voces que se va dando una policía a otra sobre qué alegar para que esto no ocurra esa era la impresión que tenía uno bueno un mecanismo muy claro es que si bien los fiscales tienen posibilidades de dar instrucciones directas a la policía la policía debiera decir quiénes son los puntos de contacto para estas instrucciones directas tan sencillo para que no se les rompa la cadena de mando la jerarquía policial tiene que decir quiénes son las contrapartes de los ministerios públicos de las fiscalías que van a recibir las instrucciones de los fiscales eso sin perjuicio que en el sitio del suceso y si llega un fiscal la policía sea instruida y haya sido formada en el entendimiento de que debe recibir estas instrucciones y para que esto no sea teórico muy rápidamente porque me quedan los últimos cinco minutos voy a mostrarles simplemente dos experiencias la experiencia de Chile y la experiencia de Guatemala dos países que pasamos prácticamente de sistemas inquisitivos puros a sistemas acusatorios dos países que tenemos policías militarizadas es decir que tienen jerarquía y rangos militares incluso con nombres militares policía la chilena al menos la de carabineros de Chile así se llama la policía uniformada chilena que usa uniforme de tipo militar cuando parte la reforma en Chile la verdad carabineros apostaba a que la reforma no funcionara apostaron a que el proyecto del CPP no fuera aprobado en el congreso hay otra policía distinta en Chile que es la llamada policía de investigaciones un poco parecido al FBI norteamericano menos sofisticado es decir andan como nosotros con chaqueta y corbata no usan uniforme y son los detectives son una policía que se dedica exclusivamente a la investigación criminal y no hace prevención no patrulla las calles no previene el delito la PDI así se llama hoy en día en cambio dijo porque tenía una muy mala fama tenía fama de corrupta tenía fama de una policía que no tenía capacidad de investigación criminal dijo esta es la oportunidad nos vamos a convertir en una policía de investigación de verdad y de calidad y nos vamos a jugar por el sistema acusatorio y esa fue la gran diferencia una policía pequeña investigadora muy pequeña en cuerpo en número y carabineros de Chile con presencia en todo el país una sola policía para todo el país además una apostando a que no resultaba otra apostando a que resultaba finalmente cuando se aprueba el CPP la policía de carabineros la uniformada que es la que más tiene presencia territorial con mucha presencia en los sitios del suceso y lo que se hizo en primer lugar rápidamente en Chile cuando vimos que se nos presentaban problemas recuerden que la reforma en Chile se instala gradualmente en las distintas regiones del país no se instaló de una sola vez en el país se instaló gradualmente para ir aprendiendo y corrigiendo errores los que se pudieran bueno uno de los primeros problemas que detectamos es que en este afán de instalar un sistema de garantías en el código se exageró al punto que la policía había quedado sin posibilidad de detener a alguien por un delito o falta que no diera lugar a una pena privativa de libertad en definitiva entonces nos empezamos a encontrar con casos de violencia doméstica o familiar que no representaban lesiones graves que pudieran dar lugar a una pena de cárcel pero que la policía llegaba a una villa pobre los vecinos le decían el marido le acaba de pegar a la señora la tomó del pelo la arrastró la policía miraba y no veía huellas de aquellas que indicaran que pudiera haber una falta mayor y claro con este juego de que no les gustaba la reforma levantaban los hombros y decían lamentablemente este nuevo sistema no nos permite llevarnos detenida a este señor vaya haga la denuncia le tomamos la denuncia pero no podemos hacer nada más ese juego estratégico de la policía que no quería someterse al nuevo sistema y que quería de alguna manera disminuir la imagen ante la ciudadanía lo tuvimos que corregir muy rápidamente con una legislación que estableció que en ciertos clasos de flagrancia aun cuando la pena potencial no fuera una privativa de libertad y para evitar daños y sobre todo para proteger a la víctima la policía podía eventualmente detener y conducir a la persona al cuartel entonces se producen una serie de modificaciones al código en los primeros años y antes de que este llegara a Santiago a la capital basados eso sí en un estudio de un comité de expertos que dijo qué problemas está teniendo este sistema en materia de facultades policiales hasta ahí y claro lo digo de cerca porque yo era el viceministro de justicia en la época en que hicimos ese cambio o ese ajuste creo que hicimos un ajuste que parecía razonable todavía dentro de un sistema acusatorio lamentablemente después en el 2008 se llegó más lejos y francamente se empezó a retroceder en las garantías y a empezar a entregarle facultades a la policía muy superiores y el problema con eso es que empezamos a bajar nuevamente la vara los requisitos para que la policía pueda actuar autónomamente y el problema es que lo que estamos haciendo es permanentemente en el fondo no exigirle a la policía que se sofistique en su capacidad de investigación que mejore su capacidad de investigación sino que cada vez que tienen un problema piden que les rebajen un poco los requisitos que sea más fácil detener que sea más fácil aquello o lo otro si esto es como que si yo siguiera engordando y le exigiera a las líneas aéreas que me hicieran asientos más anchos y la línea aérea me diría señor el problema no es ese usted tiene que bajar de peso porque ya no va a caber en los asientos de la línea aérea bueno lo mismo pasa con las policías que llega un momento en que empiezan a pedir que les bajen y les bajen las condiciones para poder actuar autónomamente o para no tener determinados requisitos cuando francamente lo que sabemos es que lo que ocurre es que es la policía la que tiene que avanzar en procesos de capacitación y de preparación para el nuevo sistema muy rápidamente la dirección de la investigación en Chile le corresponde al ministerio público la policía es dirigida los fiscales dirigen las actuaciones policiales así se establece claramente en el artículo 80 del código procesal penal la policía debe informar al fiscal inmediatamente apenas ocurre un suceso una denuncia de un delito y el ministerio público es el que decide cuál es el curso a seguir se archiva se inicia una investigación se reúnen más antecedentes el ministerio público dirige la investigación y esto significa una comunicación rápida los fiscales y la policía llegan a algunos acuerdos ¿hay facultades de actuación autónoma? sí la policía está facultada para realizar determinadas actividades ¿cuáles? desde luego asegurar el sitio del suceso proteger a la víctima detener obviamente a quien ha actuado en flagrancia empadronar o tomar rápidamente los nombres de quienes están cerca del sitio del suceso para tener la primera nómina de posibles testigos y en otro tipo de situaciones se va acordando con los ministerios públicos actuaciones con cierto grado de autonomía insisto en base a protocolos conversaciones entre el ministerio público y las fiscalías para decidir cómo se actúa la víctima efectivamente adquirió derechos en esta etapa inicial y el código procesal penal chileno así lo estableció y la actividad policial por lo tanto tuvo que ajustar su normativa orgánica legal al nuevo código procesal penal porque se estableció no de manera tácita sino que en general lo que se establecieron fueron normas que se llamaron normas adecuatorias es decir normas que fueron modificando el código orgánico de tribunales la ley de la policía la ley del servicio médico legal en fin todas las normas que eran tocadas por este cambio de paradigma que fue pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio y evidentemente eso requiere un cambio en las leyes de la policía en el caso de Guatemala la misma línea el código procesal penal guatemalteco estableció que la policía es auxiliar del ministerio público de la misma manera lo hizo el código chileno la policía es auxiliar del ministerio público las tareas de investigación de la policía se realizan bajo la dirección del ministerio público la policía mantiene su independencia administrativa y tanto policía como ministerio público deben coordinar eficazmente su actuación yo sé que esto no es fácil y yo sé que esto no es fácil en el contexto brasileño pero por otro lado creo que es importante empezar a hablar las cosas en blanco y negro y hacerse cargo del elefante en la habitación porque el elefante en la habitación de Brasil es el mismo elefante que teníamos en Chile que había en Guatemala que estaba en Argentina que está en México las policías han sido siempre el último operador del sistema de justicia en ser tocado y el menos afectado pero eso afecta un sistema de justicia penal acusatorio porque eso afecta las garantías del ciudadano la calidad de la investigación la calidad de la prueba afecta la responsabilidad del ministerio público que tiene esa facultad insisto un sistema penal acusatorio solo tiene lógica con el principio con el principio de inocencia efectivamente establecido solo funciona y tiene lógica cuando sigue la lógica del sistema político democrático esa distribución de facultades ese control y balance o equilibrio entre los distintos actores me pase un minuto o dos mis disculpas muchas gracias 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 agradecer imensamente al Dr. Jaime y parabenizá-lo por sus palabras y realmente reconocer la dificultad de la implementación de un sistema parecido en nuestro país el sistema brasileero y la situación que vivimos en nuestro país de una eterna guerra entre las corporaciones verdadeira guerra entre as corporações e guerras até de ego, muitas vezes, dificultam que nós implantemos um sistema parecido, que, induvidavelmente, seria o ideal. Mas, quem sabe, professor, tenhamos a esperança, pelo menos de um dia, caminharmos para algo parecido. Eu, rapidamente, passaria a palavra para a professora Flaviane de Magalhães, para que possa também, durante o período de 10 minutos, fazer suas considerações. A professora Flaviane, que é mestre e doutora em Direito Processual pela PUC de Minas, pós-doutora pela Universidade de L. Estúdio de Roma, pesquisadora de produtividade do CNPq, professora adjunta da PUC Minas e a Universidade Federal de Ouro Preto, advogada e consultora jurídica. Passo à senhora, professora, a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público Federal, em especial na pessoa do procurador Vladimir, que foi quem fez o convite pessoalmente. Gostaria de cumprimentar todos nessa mesa, em especial, um afetuoso abraço ao professor, ao doutor Jaime Alejandro Arreilano, e dizer o quanto o Brasil, provavelmente, daqui a uns 10 anos, será grato ao Serra, por tudo que ele tem nos ensinado. E com esse carinho afetuoso também aos demais membros do Serra, que estão aqui no Brasil, sintam-se acolhidos no coração de nós brasileiros, nominando-os o Leonel e o Marco, pela forma com que eles nos receberam no Chile e o quanto nós aprendemos. E gostaria também de cumprimentar o presidente da mesa, doutor Fábio Bastos Estica, e o doutor Daniel Salgado, que também participará como debatedor. A fala do Jaime, ela é tão cheia de elementos para a gente debater, que me coloca numa situação muito difícil, mas num tom mais, inicialmente, professoral, eu queria chamar a atenção para um ponto que é o seguinte, quando o Jaime fala da relação entre a polícia e o Ministério Público, ele parte de um pressuposto que o sistema acusatório se define pelo princípio da oportunidade, e não pelo princípio da indisponibilidade do conteúdo do processo penal. Isso tem que ficar claro para todos nós brasileiros, como um ponto que nós precisamos conversar e que isso seja colocado dentro do nosso debate atual. Não é possível que a gente escolha uma oportunidade disfarçada, como aquela que tem sido utilizada a partir de modelos de consenso, como a delação premiada e o acordo de leniência, ou que a gente aceite uma das dez medidas anticorrupção, que agora, já não sei mais o número, mas acho que hoje é a décima segunda, que é o acordo penal que está sendo imposto, sem um diálogo verdadeiro e específico sobre como nós vamos lidar com isso no Brasil. Percebo, pelas falas anteriores, que nós não temos um consenso, nem interno dentro do Ministério Público e tampouco a academia, eu como representante da academia, ou a advocacia, ou a magistratura, com relação a essa questão, de como nós vamos lidar com isso. E, portanto, toda a fala que o SEJA nos ajuda a desenvolver, ela parte de um pressuposto que nós vamos ter que fazer uma opção para um sistema acusatório, onde o Ministério Público tem uma responsabilidade institucional de escolher como punir, quem punir, quando punir e quais crimes punir. Esse ponto não tem como nós refutarmos ao debate, porque, se nós não colocarmos isso na nossa pauta, não adianta nada a gente discutir três dias, sistema acusatório, não adianta nada o Ministério Público gastar os parcos, valores que tem para investir em congressos, com esse tipo de discussão, se nós não encararmos que nós precisamos discutir isso. e discutir isso de uma forma, como disse o Jaime, preto no branco, uma forma verdadeira. Por quê? Porque, se por um lado o sistema acusatório é o princípio da oportunidade, por outro lado, o sistema acusatório significa fair play, significa lealdade processual, para traduzir para um termo mais fácil e mais palatável para os brasileiros. Então, um outro grande aprendizado no curso de capacitação do SEJA é justamente que acusação e defesa não podem agir como inimigos onde o Ministério Público tem uma carta na manga ou a defesa tem uma carta na manga. É preciso que as instituições e a atuação desses sujeitos processuais se pautem por uma boa fé, uma lealdade processual. E isso tem impactos claros, por exemplo, na própria discussão do acordo penal, porque significa que, quando se faz um acordo, não se pode fazer um acordo pela ignorância, só se pode fazer um acordo por conhecimento mínimo daquele que são os elementos da investigação. e, portanto, me preocupa muito quando a gente tem sido submetido a reformas microestruturais como as que nós já tivemos no Brasil nos últimos anos, porque ela não consegue mudar a cultura jurisdicional, a cultura dos nossos órgãos jurisdicionais. Eu sou pesquisadora de produtividade do CNPq e um dos meus projetos de pesquisa era o monitoramento e a avaliação da Lei nº 12.403. E uma das conclusões que nós chegamos é uma conclusão muito próxima àquilo que a OEA e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já concluiu sobre a prisão preventiva nas Américas, que existe uma cultura encarceradora e que, além da cultura encarceradora, existe uma resistência dos operadores do direito às reformas. A resistência não é só dos magistrados, a resistência não é só do Ministério Público, a resistência não é só dos advogados e a resistência não é só da polícia, é de todos nós, juntos, institucionalmente. Nós não colocamos, nós não estamos falando sério quando a gente está discutindo que vamos fazer uma reforma. Por quê? Porque aí o professor Fauzi tem um termo que ele disse lá no Chile, que eu acho que deve ser retomado, que é necessário que a gente refunde o processo penal brasileiro em outras bases. E essa refundação, ela exige que a gente estabeleça ou assuma alguns pontos que foram levantados em especial, talvez para o Leonel, eu escolheria o papel do Ministério Público, o papel da polícia e a oralidade, como três pontos essenciais da nossa pauta de discussão política institucional. Aquilo que o professor Binder falou na Bahia, no Congresso do Instituto Baiano de Direito Processual, que para a resistência à oralidade, a única solução é mais oralidade. Então, a par da tentativa brasileira de introdução da audiência de instrução e julgamento na reforma de 2008, a solução seria mais oralidade, ou seja, oralidade na fase preliminar, na audiência de custódia, na decisão de recebimento ou rejeição da denúncia, e para chegar ao ponto que o Chile chegou, uma oralidade, inclusive, na fase recursal, que é onde eles já estão. Se não tivermos um choque de oralidade no Brasil, nós não vamos mudar essa cultura, porque a nossa cultura de escrituração, ela nos cerca na nossa essência, no nosso consciente coletivo, ela está aqui na tradição nossa de séculos. Então, é só muita oralidade para a gente conseguir, e nós não estamos preparados para isso. E aí eu parto de um outro grande aprendizado do que a gente teve no Chile, é que não adianta reformar o Código Processo, o Código Penal. Tem que reformar as legislações orgânicas de todas as instituições, nós temos que refundar a gestão dos nossos tribunais, profissionalizando as nossas gestões, das nossas instituições jurídicas e institucionais, que talvez tenha sido o maior aprendizado que nós tenhamos conseguido visualizar no Chile, que creio que o professor Fauzi ontem já destacou. E um outro grande ponto que me parece relevante e indispensável é a capacitação por meio de uma forma integral de educação continuada de todos os operadores. Eu não estou aqui colocando a responsabilidade exclusivamente na magistratura ou no Ministério Público, mas em todos, que significa também a advocacia privada, da advocacia pública, a polícia, os órgãos auxiliares da justiça como peritos e etc. E essa capacitação tem que mudar, e aí a responsabilidade da academia é maior ainda, porque ela tem que mudar pelos métodos. A aula magistral ou as conferências como essa que estou fazendo não resolvem, não adiantam de nada. Nós, imaginem, 45 professores, doutores do Brasil, fizemos capacitação no Chile, no SEJA, e nós fizemos uma simulação de uma audiência de custódia. Nós fomos lá e nos sentamos no banco dos alunos. Nós temos que fazer isso, todos nós. não é pelo meu currículo látis que eu posso dizer que eu não tenho que aprender mais. E foi absolutamente rico, porque um grande professor que escreve sobre presunção de inocência, que estava lá, que era o professor Maurício Zanotti, chegou no final e falou assim, vocês repararam que a gente não discutiu o caso? O professor Fausto estava no mesmo grupo que eu, também pode comprovar isso. Vocês repararam que nós só discutimos necessidade da prisão e das medidas cautelares? Quem tinha reparado nisso? Por quê? Porque no Brasil a gente não está preocupado com isso. quando a gente decide prisão, a gente quer decidir antecipadamente o mérito. Esses pontos foram de absoluto aprendizado. E aí, quando a gente vem para nós, vamos agora sair do modelo de discussão que foi o Chile e passar para o Brasil quais pontos eu me coloco. Primeiro é que a Constituição Brasileira disse que a Polícia Federal e a Polícia Civil ela é responsável pela Polícia Judiciária. Então, a proposta que o Jaime terminou de esplanar é absolutamente viável constitucionalmente. Porque não há nada na nossa Constituição que impeça que a polícia se especialize naquilo que ela constitucionalmente está lá dito, que é a função dela. É o quê? Investigar. Polícia Judiciária é um termo para função de investigação. Eu não acho que nesse conteúdo semântico ou por uma hermenêutica alargada eu possa dizer mais do que isso quando a Constituição fala função de polícia judiciária. da mesma forma que está na nossa Constituição que o Ministério Público é o titular da ação penal, está na nossa Constituição que o Ministério Público tem a função de controle da polícia. Então, a gente tem aparato constitucional. E isso eu queria chamar a atenção absoluta para todos nós que é o seguinte, nosso texto constitucional, por mais que ele esteja sendo vilipendiado todos os dias por decisões inconstitucionais em matéria de processo penal, em especial sobre presunção de inocência, ele tem todos os aparatos que a gente precisa para ter um modelo acusatório de processo penal. Nós temos o princípio do contraditório e da ampla defesa absolutamente efetivados. E, portanto, a base do princípio, quando eu disse fair play, boa fé, isso é contraditório. Está na nossa Constituição. Ou seja, se nós nos pautarmos por uma reforma sustentada pelo modelo constitucional de processo, nós temos aparato constitucional para sustentá-la. Diferente, por exemplo, do Chile, que precisou reformar a Constituição para criar o Ministério Público, que não existia. Quando? Da reforma do Código de Processo Penal. Nós temos aparato constitucional para dizer que precisamos de capacitação verdadeira. A Constituição, a partir da emenda constitucional, da reforma do Poder Judiciário, já disse isso. Então, nós não estamos órfãos de normatividade constitucional. nós estamos órfãos de uma legislação pós-constituição que trabalhe essas questões. E, nesse sentido, acho que o debate, por meio de micro-reformas, como as várias que nós vivenciamos, convencer, é um grande risco. E chamam a atenção nisso pelo seguinte sentido. A base da relação entre a polícia e o Ministério Público, ela pode ser feita em termos constitucionais por aquilo que nós, no Brasil, chamamos de diálogos institucionais, que, inclusive, já é feito em outros âmbitos de política, como, por exemplo, na questão da saúde, como nós vamos estar discutindo no Código de Processo Civil sobre as sentenças estruturantes e tudo mais. E, portanto, acho que o modelo de proposta de reforma legislativa do caso das 10 medidas anticorrupção, deve ser tomado de forma emblemática, como um aprendizado daquilo que nós não devemos fazer, daquilo que nós precisamos rever. Porque, se nós queremos uma reforma, nós precisamos criar um consenso institucional entre todas as categorias que atuam no processo penal. Magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública e Privada, Polícia e Corpo Técnico. E isso não sendo feito previamente, gera todos esses impactos que a gente está vendo aí com o projeto das 10 medidas anticorrupção. Muito obrigada. Agradecendo à professora Flaviane, passo a palavra ao doutor Daniel de Rezende Salgado, que é procurador da República, atualmente é secretário de Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-Geral da República e membro do grupo de trabalho da Lava Jato em auxílio ao Procurador-Geral da República. Foi membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, colaborador de diversas obras jurídicas, foi coordenador e coautor de várias publicações. Foi integrante dos grupos de trabalho sobre controle externo da atividade policial, tráfico de pessoas e medidas cautelares reais, todos pela segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Resumidamente, um breve currículo do doutor Daniel, a quem passo a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público pela organização do evento. Está sensacional, muito bem organizado, e espero que este seja o primeiro de muitos eventos para que a gente discuta temas afetos à nossa instituição, ao Ministério Público brasileiro. Agradecer também por ter abraçado o projeto que foi desenvolvido a partir de um diálogo que nós implementamos junto à Secretaria-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público. Agradecer a todos os conselheiros por essa oportunidade. Então, foi-me incumbida a tarefa de estar aqui dialogando um pouco sobre questões referentes a relacionamento entre o Ministério Público e as polícias. a partir da palestra muito bem apresentada pelo professor Raim, a quem já parabenizo pelo brilhantismo da exposição. E o que mais me chamou a atenção, e vou ser breve, e prometo ser breve mesmo, o que mais me chamou a atenção da palestra foi a questão relacionada à possibilidade de direcionamento das investigações, ou coordenação jurídica, estratégica das investigações, que hoje é desenvolvida pelo Ministério Público chileno. E eu acho que esse, creio eu, especialmente dentro da experiência prática que tenho, há quase 13 anos trabalhando somente na persecução criminal, que um dos grandes problemas que nós temos hoje na persecução criminal, na investigação, é a sobreposição de atribuições, sobreposição de direcionamento, sobreposição de coordenação da atividade, do esforço investigativo, da atividade investigativa. Hoje nós temos uma figura dentro da investigação que produz um saber, produz um conhecimento que pouco interessa ao Ministério Público. O professor produz um conhecimento, que é um conhecimento jurídico, e um conhecimento administrativo, que é o delegado de polícia. Aquele conhecimento, o saber jurídico, é dominado pelo Ministério Público, e o saber administrativo pouco interessa ao Ministério Público. O que interessa ao Ministério Público é justamente o que o professor Heime falou de realização material da persecução, que nós chamamos de coordenação operacional do trabalho de persecução criminal. Nós vivemos hoje uma realidade em que toda a investigação, todos os elementos de informação são encartados em um documento, em um caderno informativo, que foi viabilizado no século passado, ou no século retrasado, no século XIX. O inquérito policial surgiu no ordenamento jurídico brasileiro em 1871, antes, inclusive, da proclamação da nossa República. E é um procedimento que continua, um procedimento cartorial, um procedimento burocrático, é um procedimento bacharelesco, porque a condução é muito mais bacharelesca e administrativa. A pouca preocupação, durante a tramitação do inquérito policial, na coleta de elementos de informação para subsidiar o Ministério Público, é muito mais... O delegado, o condutor desse caderno informativo, se preocupa muito mais com procedimentos administrativos burocráticos do que propriamente da coleta dos elementos de informação que venha subsidiar, de alguma forma, o Ministério Público. Nós temos um problema, que é esse problema externo, da burocratização, da cartoralização, do bacharelismo de um instrumento que é responsável pela coleta de elementos de informação e de produção de saberes, pelo menos por parte daquele condutor que pouco interessa à instituição. O saber que interessa ao Ministério Público é o saber investigativo, é a realização material da prática, a realização material da investigação. Não procedimento burocrático, não conhecimento jurídico, que esse conhecimento jurídico, em tese, pelo menos, a gente detém. Esse é o problema externo que nós temos, hoje, dentro da coordenação, para coordenar um esforço investigativo. Então, muitas vezes, para que uma investigação, ela possa ser dirigida de forma profissional, há uma necessidade de um Ministério Público negociar espaços de co-coordenação dentro de uma investigação com esse elemento que está dentro do esforço investigativo também, que é o delegado. Então, muitas vezes, há uma necessidade, não há possibilidade de assunção do controle da investigação, da coordenação tática e coordenação jurídica da investigação, mas uma possibilidade, uma tentativa de co-coordenação do esforço investigativo, ou seja, negociação de coordenação dentro de uma própria investigação, para que possa a investigação fluir de forma profissional, para que a gente tenha mais segurança no trabalho investigativo, para que não fique brigas corporativas ou institucionais dentro de um esforço investigativo. Então, a construção dessa relação, ela não é uma construção institucional, não passa a ser uma construção institucional, passa a ser uma construção a partir de relações pessoais. O Ministério Público tem um contato com um delegado de polícia que consegue ter uma articulação, consegue ter uma articulação mais próxima à instituição. Então, as relações passam a ser construídas a partir de pessoalizações e não a partir de questões institucionais, não a partir da institucionalização, melhor dizendo, dessas relações. O problema interno que nós temos é definir, conseguirmos nos definir também. O que nós queremos como Ministério Público? Nós queremos ser parte dentro de um processo de persecução criminal ou nós queremos atuar como uma parte imparcial? Como alguns colocam, e foi muito bem colocado aqui. Se nós queremos ser parte imparcial, como é que se dá esse controle da investigação por essa parte imparcial? Ou, se nós queremos ser parte, no escopo, no esforço investigativo, o controle imparcial da investigação pode ser realmente desenvolvido pelo Ministério Público? Quando há uma integração ou uma aproximação entre o órgão do Ministério Público e a polícia, o controle da atividade policial não passa a ficar comprometido, porque você passa a visualizar como parte, a vislumbrar um resultado efetivo para a investigação. Você quer aquele resultado confirmativo, a partir da coleta de evidências, das suas premissas e hipóteses investigativas. Você buscando esse resultado efetivo, você vai fechar os olhos para determinados caminhos investigativos que possam ser mais céleres, mas ao mesmo tempo possam violar, de alguma forma, determinados direitos fundamentais, que, por exemplo, é o que o doutor Tiago Pierovon, que se encontra aqui hoje, chama, por exemplo, de tolerância da ilegalidade e da eficiência. Tolerância à ilegalidade e da eficiência. Para sermos mais eficientes e buscando um resultado efetivo, esse controle da atividade policial não ficaria reduzido, por exemplo? Então, a partir das considerações do professor Raim, eu gostaria de fazer, de colocar alguns questionamentos aqui, para o professor, que é para fomentar o debate. A relação existente entre a polícia hoje e o Ministério Público chileno é uma relação baseada na construção institucional, relacional, ou uma relação baseada em aspectos pessoais. Consigo desenvolver um trabalho de coordenação do esforço investigativo a partir de uma relação pessoal, eu como membro do Ministério Público, ou a partir de uma relação institucional efetiva. Como é que se dá esse controle de legalidade do esforço investigativo se as relações construídas forem relações pessoais, e não relações institucionais? Como é o fluxo de informação entre o Ministério Público e a polícia? Como é que fluem essas informações? Porque no Brasil, a primeira pessoa, o primeiro ente, o primeiro órgão que tem contato com o crime é a polícia. Tendo contato com o crime, eles têm um poder de discricionariedade, que nós chamamos de discricionariedade branca, de selecionar aquilo que vai ao Ministério Público. Aquilo que é remetido ao Ministério Público. E com esse poder que eles têm de discricionariedade, eles acabam ditando todo o trâmite do sistema de justiça. Nós não temos um controle efetivo, na prática, não temos um controle efetivo daquilo que chega especificamente à polícia. Nós temos um controle daquilo que nos chegam através da polícia. Então, como é que se dá esse controle, e eu creio que no Chile deve acontecer da mesma forma, o recebimento das notícias, de fato, primeiramente à polícia, como é que é feito esse controle por parte do Ministério Público chileno? O controle no sentido de a polícia não utilizar de uma discricionariedade branca, nós chamamos de discricionariedade branca, e não comunicar à autoridade do Ministério Público a existência de um determinado fato criminoso. Aqui no Brasil também, nós temos, a polícia tem uma possibilidade de coletar determinadas informações e não utilizar essas informações para produção de elementos de informação, produção de prova, que seriam informações que nós consideramos como informação de inteligência, e de inteligência de segurança pública. Essas informações de inteligência de segurança pública serviriam, na realidade, para tomadas de decisões estratégicas do decisor, tomadas de decisões estratégicas do governante, por exemplo, na seara da segurança pública. No Chile, como é que é tratada essas questões? Se realmente há um levantamento de informações por parte da polícia chilena, e como é que é feito o controle dessas informações pelo Ministério Público chileno? Recentemente houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça nos impedindo, impedindo o Ministério Público, ou decidindo que o Ministério Público não teria atribuição para ter acesso a todos os relatórios de inteligência que a polícia produz. E que a atribuição de controle da atividade policial estaria restrita à persecução criminal. Mas há interesse da instituição no estabelecimento, ou na verificação, de se esses elementos, que são utilizados para tomada de decisão, também poderiam ser utilizados para uma persecução criminal. Então, são esses questionamentos que eu gostaria de fazer ao professor Raim, e mais uma vez, parabenizando-o pela palestra, e parabenizando o CNMP pela organização do evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Daniel, pelas colocações, e imediatamente passo a palavra ao Dr. Raim para que possa responder os questionamentos do Dr. Daniel. Rapidamente, porque sei que estamos cortos de tempo. Primeiro, agradecerle a ambos, a ambos miembros da mesa e ao presidente por suas intervenções, e por a maneira que han recebido a apresentação. Sei que estamos falando de mundos de distância, mas, por outro lado, esses mundos de distância também existiam, insisto, em Chile, em Guatemala, em Argentina e em outras partes. É mais, vocês têm um Ministério Público que Chile não tinha, de maneira que tem seus pros e seus contras, o esforço. Coincido em que tem que fazer um debate sobre o princípio de oportunidade. É uma das coisas difíceis de madurar, de madurar em um sistema acusador, e, às vezes, se quer tomar o sistema acusador, mas não se plantea a necessidade de que haia um uso eficiente dos recursos, e, por tanto, de que haia uma possibilidade de uma discrecionalidade regulada do Ministério Público para decidir que se investiga, que se persigue, etc. E, como dizia a professora Barros, esse é um tema fundamental, e, obviamente, nem sequer me referi ao tema da oralidade, só por aí de refilão, porque doi por sentado que o tema da oralidade é um elemento essencial de um sistema acusador. É a oralidade a que nos dá, insisto, a capacidade de maior controle aos juezes e à cidadania em geral sobre como funciona o sistema de justicia penal, e que, efectivamente, garantía, mostra de maneira clara a garantía de um debido processo, do direito à defesa, e da presunção de inocência, e, por certo, a imparcialidade e transparencia do próprio tribunal, sobre todo a imparcialidade, se demuestran em audiencias orais, em que qualquer pessoa pode darse conta da actuación do juiz e se está recebendo adecuada defesa, e também da calidad da actividade litigante do Ministério Público. Aí está a gracia, a belleza e o práctico também das audiencias orais, desde logo. E, por tanto, esses sistemas acusatorios, como bem dizia a professora Barros, significam também um grado de atuação de boa fé de ambos contraditores. É a dizer, um sistema acusatorio que funcione bem é um sistema em que, como nos matrimonios, nos amamos e nos odiamos. E os fiscais compiten com os defensores, mas, por outro lado, entenden, junto com os juezes, de que a única maneira de que o sistema funcione é que os três colaboren, desde logo, para que as audiencias sean um êxito e para administrar adecuadamente os recursos do sistema de justicia, buscando quais são os casos em que se requere chegar a juicio oral, quais são aqueles em que se podem buscar todos os mecanismos de juízo simplificados, abreviados, mecanismos de suspensão condicional do procedimento, enfim, mecanismos de negociación que muitas vezes são soluções mais adequadas aos conflitos de menor entidade que levá-los incluso a juicio. De maneira que me hago cargo de isso como uma questão fundamental que é que... de que é que fazer-se cargo e obviamente tudo isso que temos planteado significam esforços de capacitación nas instituições, nos operadores do sistema e também interinstitucionales. O dito uma e mil vezes, os sistemas e as audiencias sobre todo dos juízos orais são como a ópera. A ópera só sale bem se todos os que estão sobre o escenario fazem bem o trabalho. Cantantes digamos, estelares, coro, orquesta. Se cualquera de eles desafina ou faz bem mal as coisas, não funciona o sistema. E o sistema de justiça requere que todos os operadores hagan outro tanto. Por tanto, esse é um esforço e que com as policias também se produza. Eu mostrei, ou lhes disse, muito sobre as dificuldades e as resistências da policia. Finalmente, as policias se van incorporando e entiendem as oportunidades que têm e entiendem que têm que aprender para moverse neste novo escenario. E essa é a insistencia permanente. Não pedem rebaixar os estándares, aprendem a fazer as coisas bem em estes novos estándares, que, ademais, legitimam muito mais a labor policial e legitimam muito mais a persecução penal. Porque quando alguém é condenado em um sistema acusatorio, não cabe dúvida em geral que essa condena é absolutamente merecida. E, me fazia cargo também de estes planteamentos muito removidores que fazia Daniel. Vou aí tratando de responder a estas perguntas. Primeiro, a relação entre o Ministério Público e a Polícia desde logo é uma relação institucional. Esse é o mínimo básico. Por isso, insisto, se estabelecieron as modificações do código, se estabeleceu o Código Procesal Penal, se estabeleceu uma nova lei orgânica do Ministério Público porque no Chile não existia, mas onde quiser que existiu, o normal foi mudar a lei do Ministério Público para ajustá-la a esta nova lógica e o mesmo com as leis orgânicas das polícias. É a dizer, entre abogados o mais lógico é adaptar as normas a este novo escenario e a este novo balance de funções, de controles e de responsabilidades e obrigações. Por tanto, primeiro que nada, institucional. Depois, institucional já não na norma mas na orgânica no sentido de que as instituições do Ministério Público e das policiais têm que estabelecer órganos de coordenación entre elas e prácticas de coordenación. Finalmente, sempre hai a cuestión personal. Non cabe dúvida que se van desarrollando relaciones de confianza e que, por tanto, a policía que está a cargo de servir a unha fiscalía vai desarrollando unha relación de confianza con esos fiscales mutua. E, por suposto, chega un momento que o fiscal non se pergunta todo o que hizo o policía porque já confía que o policía faz as coisas bem. Quando han debatido varias veces que esa detención foi ilegal, que esa prueba la contaminaste e rompiste a cadena de custodia e echamos a perder, e volvemos non só a regañar ao policía, sino que facemos o que os gringos chaman o debriefing. Os fiscales en Chile e em muitos países depois de perder un juicio, cando pierden un juicio sobre todo, se reúnen con a policía para perguntarse que hicimos mal. Cando lo hicieron bien, non hai moito que todos se celebran, se van a tomar la buena cerveza. O problema é que cando nos equivocamos, pero os fiscales non dicen a la policía perdimos o juicio por culpa de ustedes e a policía deixa de dizer que os fiscales non supieron llevar adelante o juicio. Eso lo hacían en algún momento e al inicio pasaban ese tipo de guerrillas e incluso comunicacionales. O caso estaba policialmente resuelto e os fiscales non supieron llevarlo a cabo. O lo pudimos haber ganado se los policías hubieran hecho bien su trabajo e hubieran levantado bien la evidencia. Se acaba. Se hace un trabajo conjunto, se aprende de los errores e se generan estas confianzas. O control de legalidade da investigación le corresponde en primer lugar ao próprio Ministerio Público. O Ministerio Público tiene que sentar as bases e os protocolos de como se hace o trabalho policial investigativo para que sirva ao juicio. Ustedes son o en el sistema acusatorio el fiscal es el director de esta investigación porque está pensando en el litigio. Quiere esclarecer el delito pero solo se esclarece en la medida que logra que logra llevarlo en un juicio y logra un fallo favorable. Pero eso se lo tiene que explicar de la misma manera que uno le explica a la gente que trabaja con uno en cualquier cosa qué es lo que estamos haciendo y para qué. Si no, la gente no entiende y se aburre. Necesito esta prueba para probar esta teoría del caso. Estos son los elementos fácticos y dime tú. Y al principio con fiscales muy jóvenes los policías miraban con desconfianza y decían este chico joven o esta chica joven no saben cómo investigar. Bueno, pero sabían del derecho, sabían del tipo penal, sabían de los elementos jurídicos, a cambio de lo cual el joven o el fiscal lo que tenía que hacer era mirar al policía y decirle cuando le veía con una cara de duda ¿por qué la duda? Y eventualmente el policía le iba a decir porque en mi experiencia para investigar este tipo de delitos yo hago tal y cual cosa. Y si esa sugerencia no es ilegal sino que es otra manera, otra táctica de hacerlo ¿por qué no adaptarla? ¿Por qué voy a saber yo mejor que el policía cómo hacer el trabajo material de investigación? Eso va generando las confianzas y de alguna manera las algún grado de confianza recíproca que significa que también el fiscal defiende la legalidad de la detención cuando el policía le dice lo detuve de acuerdo a la ley. ¿Seguro? Sí, pero el defensor dice lo contrario. Fiscal, lo hice conforme a la ley y ese fiscal tiene que defender a ese policía y la legalidad de esa detención absolutamente en esa confianza. El día que le miente como decía mi abuela la virginidad y la confianza se pierden solo una vez. Entonces evidentemente eso es lo que ocurre. Control de la legalidad primero del Ministerio Público por supuesto el aparato de control de la legalidad finalmente es el juez de garantía que es lo que están estableciendo ustedes en el proyecto de código procesal penal que está en el Congreso acá en Brasil. Finalmente la legalidad de la investigación le corresponde al juez de garantía que sobre todo interviene cuando hay medidas intrusivas de garantías constitucionales y que tienen que pedirle ese tipo de autorización al juez de garantía porque el fiscal no puede autónomamente ordenar intercepciones ordenar cualquier medida intrusiva violatoria de garantías constitucionales individuales salvo leyes especiales que han ido haciendo lo contrario. Flujo de información permanente y constante como les decía apenas ocurre un hecho y le llega una denuncia a la policía o aprecian un hecho delictivo deben comunicarse con el fiscal ¿cómo se hace eso? Bueno, hay fiscales de turno en general en nuestros países fiscales de turno con teléfono celular y con un número único es un número que pasa al fiscal de turno la policía sabe que se llama a tal número está al otro lado a la hora de la noche que sea el fiscal que le va a decir ¿qué hacer? el policía le dice estoy en tal lugar tengo una persona aparentemente muerta y el fiscal le va a decir asegure el lugar pa 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 eventualmente voy a ir yo o no o llame a tal persona llame a etcétera tengo a la víctima ¿qué hago con ella? eso es lo que se hace y por lo tanto como decía la mayoría de los códigos lo que señalan es información inmediata eso evita en general que la policía pueda decidir qué se denuncia o qué no se denuncia la instrucción es tiene que informar el delito flagrante de inmediato y en el acto el delito denunciado durante las horas siguientes cierto de haber recibido la denuncia se van tomando algún tipo de acuerdos entre el ministerio público y la policía respecto de qué cosas no hace falta denunciar eventualmente puede ir ocurriendo debiera en general ser el ministerio público el que decide lo que se archiva aplicar el principio de oportunidad y decir hay cuestiones que o bien o son principio de oportunidad o derechamente archivo provisionalmente porque no tengo ninguna posibilidad de investigar algunas veces han ido llegando algún tipo de acuerdo con las policías sí las policías empiezan a excederse en sus facultades y a veces empiezan a tomar decisiones propias empiezan a decirle a las personas no denuncie porque no vale la pena también está pasando qué ocurre ahí tiene que haber mecanismos de denuncia de manera que un ciudadano al que la policía le dice no denuncie porque esto no se investiga puede ir al superior jerárquico de la policía o al ministerio público decir mire yo fui a la policía y no me recibieron finalmente cómo tiene contacto con el delito bueno de alguna manera eso lo fui tratando hace un momento y finalmente el tema de la información de inteligencia porque las policías efectivamente hacen una labor preventiva y también de investigación criminal aquí la tradición fue que las policías eran las que hacían inteligencia policial y lo hacían fundamentalmente con una función preventiva o de represión del delito en el último tiempo CEJA ha promovido y ustedes saben iniciamos una red de análisis criminal y persecución penal estratégica entre los ministerios públicos porque somos unos convencidos de que los ministerios públicos tienen que tener capacidad para levantar información estratégica para analizar los fenómenos delictuales y no simplemente reaccionar a cada delito que es denunciado y tomar por lo tanto decisiones de persecución penal acorde con aquello nuevamente la idea de aprovechar de la manera más eficaz los recursos disponibles eso significa que en lo posible por lo menos en un sistema democrático tiene que haber colaboración entre las instituciones y grados de confianza la policía debiera entregarle información al ministerio público que le sirva para elaborar sus bases de análisis estratégico del fenómeno delictual el ministerio público a su vez debiera entregarle a la policía información que levanta durante sus investigaciones para que sirvan a la prevención del delito o a la seguridad pública de hecho los sistemas penitenciarios también lo hacen los sistemas penitenciarios surge mucha información dentro de las cárceles que debiera llegarle a todos ellos les agradezco el tiempo y el interés y las preguntas algunas preguntas fueron dirigidas a mesa mas em razão do adiantado da hora não será possível fazê-las diretamente ao professor mas pediria ao professor se poderia enviar e que essas perguntas fossem respondidas via e-mail já estão aqui bem gostaria por último de agradecer então mais uma vez ao doutor Jaime doutora Flaviane e doutor Daniel Rezende Salgado pelo tempo despendido e pelas maravilhosas palestras que foram proferidas aqui pedir desculpa pelo tempo exíguo e a gente sabe que você tratar de um tema tão interessante tão espinhoso mas em 40 minutos ou 10 minutos é algo humanamente impossível mas os senhores dentro do tempo que foi estabelecido fizeram um verdadeiro malabarismo para que fosse cumprido só por último eu gostaria de me penitenciar aqui no início fiz alguns cumprimentos rápidos até em razão da hora e deixei passar aqui algumas pessoas que faço questão de nominá-las aqui o conselheiro Sérgio Ricardo conselheiro nacional do Ministério Público bem como o conselheiro Rogério Nascimento do Conselho Nacional de Justiça também o ministro Rogério Schietti que já se encontra presente para que em seguida possamos ouvi-lo então eu gostaria com esses cumprimentos e também pedir a Vínia porque autoridade é algo posto e se a gente não o faz depois corre o risco sério de ter problemas então eu gostaria também de cumprimentar minha esposa que está presente para que não venha ter algum problema depois ou responder a um parte não no Conselho Nacional do Ministério Público mas na minha casa lá é muito mais grave do que no Conselho então agradecendo a todos declaro encerrada essa mesa agradecemos aos componentes da mesa que agora se desfaz que não venha a todos a gente tem E aí Esta palestra será proferida pelo membro da Divisão de Crimes de Economia e de Corrupção do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Sr. Konstantini Paliskarski, que apresentará as regras de conduta para juízes e membros do Ministério Público, segundo a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, Convenção de Mérida. Presidindo a mesa, o secretário-geral adjunto do Conselho Nacional do Ministério Público, Sr. Guilherme Guedes Raposo, ao qual dou a palavra neste momento. Bom, boa tarde a todos. O professor Konstantini Paliskarski é especialista em prevenção de crimes e assessor jurídico criminal do Departamento de Combate aos Crimes Econômicos e de Corrupção do Escritório das Nações Unidas de Combate às Drogas e ao Crime. Faz parte de uma equipe que trabalha tanto em Viena quanto em campo, a qual é responsável por prover assistência técnica para que os países possam prevenir e combater a corrupção, segundo a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. É advogado com experiência de mais de 20 anos, nos quais vem implementando e gerenciando projetos de combate à corrupção na administração pública, em organizações civis e além de haver servido como consultor em vários programas de combate à corrupção da União Europeia e das Nações Unidas. Sua experiência internacional inclui trabalhos na África, Europa Central e do Leste, Ásia Central, Oriente Médio e Pacífico, cujo enfoque é a implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em particular em áreas que necessitem de implementação de trabalhos de combate à corrupção, incluindo desenvolvimento de políticas públicas e treinamento institucional para o combate à corrupção. Bom, desde logo, então, passo a palavra ao Dr. Constantin para a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Boa tarde, queridos colegas. É um longo dia para todos nós, e eu não vou abusar da sua paciência. Boa tarde, queridos colegas. Bom, eu vou avisar que, de nosso experiência, é difícil encontrar um institucional set-up que garantia a eficiência. Tem muitas exemplos de exemplos ao mundo de adversários que funcionam e adversários que não funcionam. E há muitos exemplos de sistemas de sistemas que funcionam. E em que os sistemas que funcionam. E em que os sistemas que funcionam. Então, o que é o diferenço entre esses? Por que, em alguns lugares, o sistema operou e é capaz de deliver e garantir a publicidade? E por que, em outros lugares, o sistema fails miserável? E, em outros lugares, o sistema operou. E, em outros lugares, o sistema operou, o sistema operou, o sistema operou, o sistema operou. E, em outros lugares, o sistema operou, o sistema operou, o sistema operou, o sistema operou. E, em outros lugares, o sistema operou, o sistema operou, o sistema operou, o regime de不要ar que, o sistema operou, vamos ficar naqusão, para a forma些ira, para a forma de abertura, para a forma de abertura, para que absolutamente não é、 inc quando a avalia, cada um membro que não dá relationships broken. Interestingly, this is one of the important points on which the UN Convention Against Corruption focuses. The convention is the sole comprehensive, global, legally binding instrument against corruption. So far, nowadays, we have 180 states parties and Brazil is one of them, one of the first countries to sign the convention. It ratified it in 2005 and it actively participates in the work of the Conference of the States Parties. It underwent its implementation review process and the executive summary is now posted on the internet. You could see the address here and all of you could actually visit it and see what kind of recommendations were made to strengthen the implementation of the convention in Brazil. Now, that said, one of the important provisions of HUMCAC is the requirement of Article 11. Article 11 is all about judicial and prosecutorial integrity. It calls for countries to introduce measures which would strengthen the integrity and prevent opportunities for corruption among members of the judiciary. Paragraph 2 of the same article calls for same measures to be taken with regard to the prosecution services. The drafters of the convention understood, realized that we cannot have effective judiciary, we cannot have effective prosecution if we don't pay sufficient attention to the issue of integrity. But what does that mean in practice? Well, a simple definition of integrity is the ability to resist corruption. Of course, philosophers go into much more detail. For us, integrity in the judiciary and integrity in the prosecution service is about a number of principles which were actually summarized in year 2002 in the well-known Bangalore Principles of Judicial Conduct, a document which was drafted, by the way, with the assistance also of Brazilian contributors. The Bangalore Principles consist of a number of core values. And it is assumed that if these values are upheld in the work of the judiciary and in the work of the prosecution, then they would be able to strengthen public trust, they would be able to operate more effectively, they would be able to resist corruption. Now, during this workshop, during this conference, the last several days, you've been discussing extensively the practical application of some of these principles. I'm not going to go into each of those in details. However, I would like to underline, for example, the importance of the principles of independence and impartiality. Now, during the discussions, the issue of independence was coming all the time, the issue of independence was discussed all the time. The Bangalore Principles underline that judges should be independent, first of all, from the parties in the case. Now, this is something that is so obvious and self-evident that we sometimes tend to forget about it. The primary idea of a court is a place where some person, disinterested person, third person, adjudicates on an argument. Now, the problem is that very often the parties in an argument might want to try to sway the judge or the prosecutor, as it may be the case, towards making certain decisions in their favor. And this could happen in many ways. It's not necessarily connected to the outright corruption, such as bribery. Now, we need to remember about that and we need to have that in mind, because it's the need to protect the judges and prosecutors from these outside influences that is of paramount importance for the effectiveness of the institution. Impartiality is another important value that should be upheld. And by impartiality, interestingly, the drafters of the Bangalore Principles understood not just the idea of the judge not having a stake in the argument, which we all know, but also the need for the judgment, which we all know, but also the need for the judge to appear disinterested, to appear neutral. This is a very high standard, which is very much related to the concept of public trust that you have been discussing extensively also in the last panel. The judge and the prosecutor should, because they yield very real power, adhere to higher standards of conduct than ordinary people, the people on the streets. This sometimes may require that they would have to agree with certain limitations on their personal behavior, limitations which normal people, people on the street, do not have to endure. This is very important with regard to the understanding that the judge should not just be impartial, but also appear impartial, should not just be honest, but also appear to be of highest standard of integrity. With this regard, it is highly recommended that judges and prosecutors should avoid situations which might give rise to suspicions in their personal relations, in their private life, if you like. Obviously, issues around receipt of gifts and hospitality should also be regulated. With regard to all that, taking in mind all that, one of the important measures which Article 11 of the United Nations Convention Against Corruption recommends is the requirement that special codes of conduct should be adopted to regulate the behavior of the people of the judicial profession and the prosecutors where applicable. Now, when we speak about code of conduct, when we speak about code of ethics, immediately words such as morality come to mind. And there are some people who actually argue that morality and personal conduct, these are personal issues. We should not be trying to regulate those. Well, there is a substantial body of opinion that this is not the case. Because judges and prosecutors are yielding very real power, they are actually able in some countries to sentence people to death, which is like the greatest possible intrusion in the personal life. It is not a private matter. Their personal conduct is not a private matter. It is actually a public matter. How they carry out their functions. It is not an issue of their personal morality. It is a public question. This is why one of the measures that are recommended is to actually write down what is the behavior which is acceptable and what behavior should not be accepted by the members of the judicial profession and by the prosecutors and for the prosecutors. Now, ideally, when we speak about the code of conduct, having in mind the need to maintain the independence of the judiciary, and we would want that these rules are formulated internally, that these rules would be formulated by the members of the profession themselves. The next stage, however, requires that we do something to actually enforce the code. There are far too many documents, there are far too many laws, actually, which only remain pieces of paper locked in a drawer. And a code or a law is nothing more than a piece of paper with some ink on it. And I can say that because I'm a lawyer, actually. It is the people who actually make laws work. It is the people who actually follow the prescriptions in the law, obey the prohibitions in the law, or break the law. This is why it's very important after this code of conduct is adopted to make sure that it is properly disseminated and that all the members of the profession, and ideally also the members of the community, would know about its existence and would know what does it say. It should not only establish standards of conduct, but it should also provide strict guidance on how to perform the functions of the judges and prosecutors. It should offer a standard to which we would measure the judges' and prosecutors' behavior. But even more importantly, this code of conduct should be an enforceable document. Now, another thing which often comes to mind when we speak about ethics and when we speak about conduct is the words soft. Well, codes of conduct don't have to be soft. Actually, you may give it any name you want. Some countries have included the code of conduct in the legislation, as part of the legislation. There are some countries that have even included them in the Constitution. At the end of the day, it is important to realize, and this is something that we, as you know, to see maintain as a position, that because judicial ethics is not a personal issue, it's a public issue, because it's all about power, right? Because prosecutorial ethics is not a private issue, it's a public issue, when a member of the judicial profession or the prosecution behaves unethically, there must be a sanction link to that. There must be a mechanism which would allow to receive and decide on complaints, and there must be a mechanism which would allow for disciplinary investigations to be carried out, and mechanisms of accountability to ensure that judges and prosecutors who behave unethically are sanctioned, because accountability is the other side of independence. It is important, of course, that in all this process we follow certain rules. It is important that in this process we make sure that confidentiality is observed, and even more important, that people who submit complaints do not suffer negative consequences as a result of their actions. It may be possible, and some countries are actually embarking on this, it may be possible to undertake also a proactive, preventive approach towards disseminating the code, the knowledge which is contained in the code, and making sure that it is applied properly. Some countries are establishing special advisory structures which are providing advice to judges and to prosecutors to help them solve situations of conflict of interest before these situations become a real problem. Now, with all that said, the perfect situation, again, I would like to underline, is a situation where the judiciary and the prosecution would decide to self-regulate and to make sure that they are the ones which enforce the code. If, however, this is impossible for some reason, it should be the state, it should be the government of the country, and the legislature, if appropriate, which would take the steps to ensure that the proper disciplinary rules are put in place to ensure the integrity of the judiciary. Now, a couple of last words. Of course, it's not only about sanctions. When we speak about integrity, we speak about a skill which is actually trainable. We could train people to behave according to certain rules. It's not rocket science. We've been doing that for ages. It is possible to provide training on the code of ethics. It is possible to provide this training in the context of the broader judicial training that might happen in judicial training academies or in the universities, depending on the specific system of the country. And these judicial trainings on ethics ideally should be of practical nature. Ideally, these trainings should focus on building specific skills among the members of the judicial profession so that they would be able to recognize specific ethical dilemmas and act to resolve these ethical dilemmas promptly and in public interest. The key issue in our code of conducts and the key issue in the civil service and, of course, the key issue in the judiciary is how we deal with conflicts of interest, how we deal with situations where someone has a private interest which may improperly affect how they exercise their functions. Well, it's important that the code of conduct provides guidance to that. And it's important that the code of conduct provides guidance to resolving not only the actual conflicts of interest but also the perceived conflicts of interest, situations which are not as bad as they look but nevertheless may harm public trust. Appearance of objectivity and independence from the outside is extremely important for the public trust. You are all aware of some possible measures that could be taken to reduce the likelihood of conflict of interest appearing that includes restriction of outside activities, introduction of specific rules on the conduct of judges, special training, and, finally, very important, disclosure of the financial interests or non-financial interests which might affect the performance of their duties. Now, this may be related to asset declarations regime but it also may be a separate conflict of interest disclosure procedure. Many countries decide that such a disclosure system should allow for access to these declarations by the public. There are some countries which prefer to keep these declarations not public. What is important is that they should be in place and they should provide a mechanism to both find out whether a judge has disclosed their conflict of interest and whether, afterwards, a judge has managed this conflict of interest properly so that it would not lead to corruption. Well, this is in very, very, very brief what I was planning to speak about for hours and hours. It's a very interesting topic. It's a very broad topic. I will be very happy to answer your interests if you'll be around tomorrow for the 10 measures event and if you would like to ask questions through the internet, you could send your questions, you could send your ideas, you could send your requests to your notice. and see, I'll be very happy to share my business card to all of you who are interested in this topic and let me just underline once again, of course, the form that a judicial system takes, a form that a judicial process takes, a form that a criminal process takes, is very important. But there are examples of effective systems of inquisitorial nature and of effective systems of adversarial nature and there are examples of failed systems of both kinds. no matter what choice you make and what choice you're going to move. One of the key issues to take care of is the integrity of the system, making sure that it operates in public benefit, not in the benefit of corrupt individuals. Thank you for your kind attention. Well, thank you very much for the presentation of the professor Konstantini. And in terms of the hour, unfortunately, we will not be able to open spaces for questions, but our team will be able to take care of, if, if anyone has any questions, we will be able to answer it to the professor Konstantini and then we will be able to answer it to the questions. Well, once again, I thank you to the professor Konstantini and I'll pass the floor to the table and I'll pass the floor to the ceremonial for us to advance here in the panel. Thank you very much. We thank you all the gentlemen Konstantini Paliskarski and Guilherme Guedes Raposo. Convidamos agora o ministro do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor Rogério Schietti, que versará sobre o modelo de sistema acusatório para o Brasil. Para presidir a mesa, convidamos o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, senhor Sérgio Ricardo de Souza. Aplausos. Her находится. Aplausos. Aplausos. Bem, boa tarde a todos e todas aqueles que conseguiram segurar até agora, porque realmente um atraso significativo, nós sabemos que muitos já tinham voos de retorno às suas respectivas cidades e compromissos em seus órgãos de origem, mas não há dúvida de que um evento desse porte, um evento com essa qualidade, alguns atrasos sempre ocorrem e valeu a pena pelo que nós vimos até agora. Eu gostaria de registrar aqui os cumprimentos ao doutor Silvio, nosso secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, um dos responsáveis pela organização desse evento, deixar um registro também da presença aqui do desembargador Fernando Bravin, do Estado do Espírito Santo, do conselheiro Rogério Chará, do nosso palestrante da palestra de encerramento, que é conselheiro, que é procurador regional da República e conselheiro do CNJ. Vou apresentar aqui, ministro, embora desnecessário, porque o senhor é uma figura muito conhecida no mundo jurídico, mas vou apresentar o currículo imediato, um breve currículo do senhor, o ministro doutor Imessa em Direito Processual Penal pela USP, é ministro superior ao Tribunal de Justiça desde 2013, foi promotor de Justiça, procurador de Justiça, procurador geral do Ministério Público do Distrito Federal, conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal, coordenador e ocupou diversos outros cargos também no âmbito do Ministério Público, professor de Direito Processual Penal nos cursos e pós-graduação da Escola Superior do MPU, Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, nos cursos e pós-graduação da Amazio, com palestras em diversos Ministérios Públicos do Brasil e em outras instituições, autor de várias obras e também em coautoria, autor de mais tantas outras obras, um número que foi olhar no currículo completo de artigos na área do processo penal quase incontável, então é uma referência também hoje o ministro para essa experiência, que aqui não consta, mas a experiência como advogado, a experiência de 20 anos de Ministério Público e agora no Superior Tribunal de Justiça ele tem tratado de sistemas espinhosos, como esses que dizem respeito ao sistema acusatório ou aos sistemas acusatórios, aquele sistema acusatório que é adotado no Brasil, que se pretenda que se adote no Brasil e certamente a palestra de encerramento não poderia escolher melhor nome, ministro, o senhor está com a palavra para proferir a palestra de encerramento. Boa noite a todos, eu agradeço. Agradeço a gentil apresentação, uma honra imensa estar aqui neste seleto auditório para proferir a última exposição sobre um tema que, acredito, todos já devem estar um pouco cansados de ouvir, embora, pela qualidade das exposições, cada participante que aqui vem se traz alguma novidade. Eu vou tentar, na medida do possível, trazer alguma novidade, embora muito do que aqui irei falar e serei breve, irei respeitar o tempo que me foi dado, já terá sido abordado anteriormente. Talvez estejam perguntando o que esse animal está fazendo na tela. Na verdade, é para descontrair, porque todos devem já ter percebido que se trata de um ornitorrinco, um animal que foi descoberto no final do século XVIII, na Austrália, e gerou uma dificuldade muito grande pela ciência de classificá-lo, pelas características deste animal, porque ele tem uma aparência de pato, bico, patas, enfim, semelhantes, põe ovos, mas é mamífero, é semi-aquático, tem uma aparência do rabo de um castor, mas não é anfíbio. Então, a ciência teve dificuldade em classificá-lo, e isso foi objeto, inclusive, de um texto científico, não tão científico, filosófico de Humberto Eco, chamado Kant e o Ornitorrinco. E a mesma dificuldade, acredito, nós temos de classificar os sistemas processuais atuais como essencialmente acusatório ou essencialmente inquisitório. Na verdade, nós estudamos na faculdade uma classificação que não existe mais na sua pureza, como foi destacado, inclusive, pelos que me antecederam aqui na fala. Há uma mesclagem muito grande desses sistemas que hoje integram os países ocidentais, de modo que é muito pouco científico dizer que determinado país tem um processo penal puramente acusatório e, evidentemente, não existe mais no mundo moderno, pelo menos no mundo ocidental, um país que professe um processo penal classicamente inquisitório, como sabemos existia em priscas eras. Também já deve ter sido muito mencionado durante todo este evento a tendência mundial a se adotar em código de processo penal com um cariz marcadamente acusatório, com institutos mais presentes na tradição dos povos anglo-americanos e que foram sendo incorporados aos códigos da Europa continental, inicialmente, na década de 70, depois 80, sobretudo para a nossa proximidade maior com os códigos da Itália e de Portugal, e, pois, a Espanha, embora mantendo um código antigo, do século XIX, também fazendo algumas adaptações para se ajustar à jurisprudência da Corte Europeia dos Direitos Humanos, em dois casos célebres, em que, em um deles, o membro do Ministério Público atuou na fase investigatória e depois, como juiz, atuou para julgar o caso, e, no outro, o decuber, referente também a uma sobreposição de funções, inicialmente de um juiz de instrução e, posteriormente, um juiz que julgou a causa. Então, esses dois casos são muito referidos porque eles produziram essa mudança na jurisprudência da Corte Constitucional da Espanha, alterando com isso a figura do juiz de instrução que passou a não mais ter os mesmos poderes que, pelo Código, a Lei de Enruciamento Criminado de 1882, permitia essas funções mais inquisitoriais. A França, que é, certamente, o país de onde vieram as maiores fontes normativas para o estabelecimento, em toda a Europa continental e em toda a América Latina, desse modelo misto, chamado misto, que, na verdade, já se percebia, a partir dos códigos napoleônicos, os códigos do século XVIII, XIX, que não havia mais sentido falar em um modelo inquisitório europeu, era um modelo misto porque tinha muitos resquícios inquisitoriais, mas já caminhava para uma incorporação de institutos e práticas do modelo inglês, já, então, também praticado nos Estados Unidos, com a independência política. E vejam que, então, na França, em uma reforma que houve em 2000, também se mitiga a abrangência dos poderes do juiz de instrução, o típico juiz de instrução francês, aquele que todos nós conhecemos, com a criação do juiz das liberdades e da detenção, o JLD, que é o juiz responsável pela tutela dos interesses que subjazem à fase inicial da persecução penal e que atingem, direta ou indiretamente, a liberdade do investigado. Modelo esse que também é parecido com o Giudice de lindade de preliminare, que é o juiz italiano responsável por essa fase inicial da persecução penal, e que no nosso projeto de código de processo penal passa a ser o conhecido juiz das garantias. Mas vejam que interessante, apenas como um dado histórico, porque, como verão a seguir, me preocupa muito a percepção e a pesquisa das origens do que nós praticamos hoje, até para que possamos nos orientar para o futuro, vejam que, já em 1824, tivemos uma norma que vedava ao, então, magistrado que se ocupava das diligências iniciais, vedava o julgamento por este mesmo magistrado. Então, de alguma forma, o modelo processual penal brasileiro, embora tenha assumido um viés muito inquisitivo, no sentido de permitir, como vamos ver já em seguida, essas práticas promíscuas de funções de Ministério Público por juízes, de práticas judiciais por policiais, enfim, uma confusão de papéis, nós tivemos sempre um quê de diferença com o modelo tradicional europeu. Aqui também tivemos uma série de reformas processuais penais na América Latina, como já foi destacado anteriormente, iniciando com a Guatemala, em 1994, e hoje, me parece que somente o Brasil e o Uruguai, não tem ainda, o Uruguai, proximamente, irá entrar em vigor o novo código, mas não tem um código novo, embora nós devamos ser honestos e dizer que, embora nós não tenhamos um código novo, o nosso código de 41, que entrou em vigor em 42, e que, portanto, vai completar a aposentadoria compulsória ano que vem, e não acho que será expulso, porque tem um certo pessimismo quanto à aprovação do novo CPP, em tão curto período, mas a verdade é que o nosso código sofreu inúmeras modificações ao longo das décadas, e eu diria que hoje ele está muito mais próximo de um modelo acusatório do que inquisitorial. Ele tem resquícios, evidentemente, na fase de investigação e em juízo, sobretudo em algumas iniciativas judiciais durante o inquérito, que o contaminam, digamos assim, a sua apregoada pureza que não existe, talvez só nos Estados Unidos, e mesmo assim vamos ver que não é exatamente tão puro assim, mas que não o qualificam como um código inquisitorial, na minha opinião. Eu acredito que hoje o nosso código de processo penal está estruturado de uma maneira não propriamente adversarial, mas com um conteúdo mais acusatório do que inquisitorial. Ele tem alguns resquícios, desde o início da investigação, quando o juiz requisita a instauração de inquérito, quando ele se imiscui na atividade do Ministério Público, querendo determinar o curso das diligências, quando ele decreta uma interceptação telefônica sem ser provocado, quando a lei permite que a autoridade policial represente por uma providência cautelar e o Ministério Público apenas ouvido a respeito, quando, na verdade, ele deveria assumir o protagonismo da investigação. Mas, enfim, são dados que, a meu ver, não chegam a desqualificar a nossa persecução penal, que tem muitos defeitos, mas esse, a meu ver, não é o principal. Então, como foi também acentuado, aqui tem um errinho de português, mas, enfim, como foi acentuado, são dois aspectos que costumam ser mencionados pela doutrina como reveladores ou indicadores da natureza de um determinado processo penal como acusatório ou inquisitório, que são a separação entre as funções de investigar, acusar e julgar e a gestão da prova. Quanto à separação das funções, eu julgo importante trazer para a consideração de todos algumas raízes históricas que nos levam a ter a certeza de que nós temos uma tradição eminentemente inquisitorial e que é muito difícil nos desprendermos dessa tradição simplesmente modificando leis. Foi até acentuado por uma das debatedoras há pouco que não basta modificarmos as leis se nós temos ainda uma cultura interna, todos nós aqui, da magistratura, do Ministério Público, mas, sobretudo, da magistratura, uma cultura interna ainda com práticas fincadas em uma tradição inquisitorial, que nos fazem, muitas vezes, adotar alguns bypass, alguns atalhos para contornar a clareza da lei e, sobretudo, da Constituição no exercício da judicatura, no exercício do Ministério Público, mas, sobretudo, da judicatura. Então, vejam, alguns pequenos exemplos da nossa persecução penal durante o Império, onde se iniciaram as produções normativas. Nós tivemos, a partir da Constituição de 1824, uma série de decretos imperiais, algumas leis, enfim, que plasmaram o nosso sistema processual penal. Tivemos o Código de Processo Criminal do Império de 1832, o Código Criminal do Império de 1830, mas uma série enorme de leis que mostravam muito bem essa confusão de papéis entre magistrados e policiais, por exemplo, porque os chefes de polícia eram escolhidos entre os desembargadores e juízes de direito. E eles eram, inclusive, denominados, ou, assim, eles competiam agir, desembargadores ou juízes de direito. vejam a simbiose de funções, o que foi qualificado pela doutrina como, nesse período, sobretudo entre 1840, 41 e 1870, quando foi criado em 71 o Instituto do Inquérito Policial, um período chamado de policialismo judiciário, exatamente mostrando esta confusão de papéis que dava aos chefes de polícia funções judiciais, permitindo-lhes, por exemplo, julgar contravenções a posturas municipais e alguns crimes, crimes punidos com pena de prisão simples, degredo ou desterro até seis meses, e aos juízes municipais funções de delegado, funções policiais. Então, vejam que isso não foi durante um ou dois anos, isso foi durante décadas. Evidentemente que isso causou um impacto que ainda hoje se reflete, acredito, em nossas tradições, até porque o passar do século não alterou esse quadro, não houve uma ruptura normativa. Proclamada a República, nós continuamos a ter um modelo processual derivado deste que aí estava, nós passamos a ter códigos estaduais, alguns estados, mas não houve uma ruptura normativa. E com o código de 1941, herdeiro da tradição do Estado novo aqui e do fascismo italiano, não houve grandes avanços quanto a isso. Vejam entre Ministério Público e Magistrado também essa confusão enorme de papéis. os promotores de justiça que atuavam nos tribunais eram chamados de desembargadores promotores. Eu sempre fui um crítico enquanto membro do Ministério Público durante 26 anos, todos conhecem bem minhas posições em relação a isso, eu sempre fui um crítico muito forte da atuação do Ministério Público no segundo grau. pela pela não ocupação de um espaço que, embora não seja claro pela leitura, pela dicção do Código de Processo Penal, já deveria ter sido melhor ocupado a partir, sobretudo, das leis complementares, das leis orgânicas dos Ministérios Públicos e Estaduais e o da União. No entanto, a nossa atuação no segundo grau, a nossa, que eu digo no Ministério Público, ainda me traio às vezes, é uma atuação que não difere substancialmente e nem formalmente daquela do início do século passado ou daquela de meados do século passado, do século retrasado, porque aqui identifico nesse artigo desse decreto 1723, a origem do parecer do Ministério Público, quando mandava os desembargadores e os promotores arrasoarem, em segunda instância, a bem da justiça sobre a causa que está em julgamento. Então, veja que o nosso parecer, aquela peça tão imparcial que os membros do Ministério Público, em segundo grau, produzem e que, portanto, por ter uma feição aparentemente desinteressada, imparcial, como um mero custos-leges ou custos-iuris, que é uma expressão que me parece mais adequada, na verdade, esconde uma natureza que não deixa de existir pelo fato de ter um membro do Ministério Público que passou o segundo grau perdido simplesmente porque alçou um outro grau da carreira. O processo penal continua a existir no segundo grau entre as mesmas partes. O Ministério Público no segundo grau continua a ser parte. Embora, talvez, ali a característica que ele nunca perde de um fiscal do direito seja mais evidente, porque ele emite simplesmente um parecer, ele senta-se ao lado do presidente da turma ou da sessão e poucas vezes se manifesta, ele tem uma postura mais imparcial, mais consultiva, mas ele não perde jamais o seu DNA de membro do Ministério Público de titular da ação penal. A ação penal que ele está é representada no tribunal pelo membro do Ministério Público sentado à direita do presidente. Então, vejam que mais um exemplo normativo de procuradores que julgam como outros desembargadores. Então, vejam que quanto a esta primeira parte que me parece a mais importante e que caracteriza, pelo menos formalmente, se o modelo é ou não acusatório, nós temos claros exemplos históricos de confusão de papéis e, portanto, isso hoje ainda talvez justifica ou pelo menos explica o porquê de nós vermos juízes assumindo um viés acusatório, querendo fazer às vezes do Ministério Público, promotores de justiça muitas vezes se comportando como juízes de maneira quase passiva, policiais se comportando como membros do Ministério Público, querendo acusar e produzir provas sem orientação ou sem aceitarem a orientação teleológica das investigações que há de ser feitas pelo Ministério Público e com isso nós temos essa indefinição dos papéis que gera aí sim grandes prejuízos para a persecução penal. No tocante à gestão da prova, uma parte da doutrina é muito enfática e insistente em dizer que aqui está o ponto nodal que caracteriza um sistema como acusatório ou inquisitório. e aí eu tenho a minha divergência acompanho uma parte também da doutrina que não identifica na mera possibilidade de o juiz ter algum tipo de iniciativa probatória durante o processo durante a ação penal já em curso como algo que esconda um caráter inquisitorial dessa persecução penal. Por quê? Porque o sistema quanto à iniciativa não há dúvida pode ser acusatório ou inquisitório e hoje não acredito que existam sistemas modernos que permitam que o próprio juiz dê início a um processo como no modelo inquisitorial clássico. Então quanto a essa dicotomia modelo adversarial e modelo inquisitorial é claro que nós temos um modelo adversarial em que a condução da prova é toda das partes. Ministério Público ou ofendido vítima e de outro lado o acusado e modelos inquisitoriais que permitem ao juiz algum tipo de participação nessa atividade sem evidentemente um protagonismo que é nefasto à a qualidade e à justeza e à justiça deste processo na medida em que um juiz se antecipa a atividade probatória das partes sobretudo do Ministério Público evidentemente que ele perde o seu bem mais precioso que a sua imparcialidade. Então é evidente que esse juiz deve ser rejeitado é um juiz que não serve para um sistema moderno e se caracteriza como sistema acusatório mas afasta a figura do juiz inquisidor do juiz acusador mesmo. Agora a questão é se isso impede algum tipo de possibilidade da assunção por parte do juiz em caráter enfatizo suplementar residual da produção construção ou da construção ou reconstrução da verdade histórica que é o objetivo de um processo penal ou de um processo qualquer. Evidentemente que não estou aqui defendendo que no processo penal busca-se a verdade real enquanto no processo civil a verdade formal é a que se contenta com a qual as partes se contentam. Não. E essa dicotomia hoje não mais existe. Todos os processos objetivam de alguma forma reconstruir os fatos reconstruir a verdade e é claro que há limites para isso. Então a verdade que se busca no processo penal sobretudo no processo penal é a verdade constitucionalmente válida a verdade que é obtida a partir do respeito a normas constitucionais e legais que traçam limites quer processuais quer éticos à atividade judicial e que não podem ser transpostos sob pena de exatamente comprometer a própria rigidez deste processo. Agora desde que esta atividade seja supletiva residual apenas e regulada em lei nas hipóteses e nos limites legais não há a meu ver qualquer comprometimento do caráter acusatório ou caráter legítimo de um determinado processo penal. E eu digo isso não só como uma opinião mas isso é a realidade de todos os países europeus inclusive que consolidaram essas mudanças em seus códigos e migraram de um sistema inquisitorial para um sistema acusatório mais próximo do modelo acusatório e mantiveram em seus códigos a possibilidade de o juiz ter iniciativas instrutórias residuais. Isso na Alemanha em Portugal e na Itália são os três países mais referidos e mesmo no código de processo penal modelo para a Iberoamérica que é uma referência normativa um código feito ainda no século passado um modelo normativo por iniciativa de alguns autores sul-americanos também com a participação entre nós da professora Ada Grinover na elaboração desse código modelar digamos assim mesmo este código prevê que a investigação judicial pode ser de alguma forma autorizada em determinados limites. vejam que a Itália em 93 por uma sentença da sua corte constitucional logo em seguida a entrada em vigor do código de 88 um código referência para todos que anotam essa mudança de orientação dos países europeus para o modelo acusatório repudiou ou refutou afastou a arguição de inconstitucionalidade do artigo 507.1 e outros que dele derivam que permitem que terminada a formação da prova a aquisição da prova o juiz se resultar absolutamente necessário possa dispor mesmo de ofício a assunção de novos meios de prova um exemplo digamos de uma corte constitucional europeia que assim dispôs eu faço menção também a uma terminologia que é muito empregada por algum segmento da doutrina a respeito de um autor muito citado Franco Cordeiro um autor italiano que é talvez uma das maiores referências do processo penal europeu tem uma linguagem um pouco complexa não é fácil ler Franco Cordeiro mas ele na vigência do código roco o código de 1930 que era um código marcadamente inquisitorial ele com muita razão acentuou essa característica do juiz instrutor porque até então a Itália convivia com a figura do juiz instrutor como a França ainda convive a Espanha enfim com temperamentos mas ainda convive e esse juiz instrutor que investigava recolhendo o material para que o Ministério Público formulasse a acusação em muitos sistemas como era o caso do sistema espanhol esse juiz instrutor poderia depois julgar a causa que ele próprio havia instruído lá atrás então o Franco Cordeiro nada mais fez do que dizer o óbvio e muito acertadamente esse juiz trabalha com o primado das hipóteses sobre os fatos ele elabora hipóteses de investigação e busca fatos que possam confirmar essas hipóteses e isso gera o que ele veio a chamar essa expressão muito divulgada na nossa doutrina quase um mantra os quadros paranoicos do juiz investigador só que essa doutrina se esquece é o seguinte o código mudou a legislação italiana mudou deixou de existir o juiz da instrução e o Franco Cordeiro no seu no seu livro Protedura Penal e outros tantos textos dele sustentou a possibilidade de que o juiz tenha esses poderes instrutórios residuais isso está claramente dito na página 567 por exemplo do seu Protedura Penal como um resíduo necessário desses poderes de intervenção direta e que permite ao juiz quando julga necessário ter a possibilidade de alguma iniciativa aprobatória que o código de processo penal italiano indica quais são como é o nosso caso nós temos vários artigos do código de processo penal que permite essa iniciativa como a juntada de documentos oitiva de testemunhas referidas produção de prova pericial etc então aqui eu me reporto a um ex-colega do Ministério Público é promotor de justiça no Rio Grande do Sul que a meu ver tem excelentes obras a respeito do assunto juiz das garantias princípios reitores do processo penal que é o Mauro Fonseca Andrade e ele disse a meu ver com acerto que a verdadeira discussão em torno da produção probatória ex-oficio iudicis deve ser travada não no campo do pode ou não pode mas em relação aos limites que esses poderes sejam validamente exercidos pelo magistrado bom dito isso qual é o futuro que podemos antever para o nosso processo penal a partir de uma eventual futura incerta aprovação do PL 8045 de 2010 que já sofreu algumas alterações desde a sua versão inicial no então PL 156 tive a oportunidade de ir na época com colegas do Ministério Público que apresentam o Tiago o Dr. Teodoro de estudarmos o então anteprojeto ainda e que se foi se modificando hoje talvez tenha algumas novidades mas claro teria muitas críticas para fazer este projeto mas algumas alguns elogios e o primeiro deles é a de seguir mais ou menos o que fez agora o Código de Processo Civil e estabelecer logo no início alguns parâmetros principiológicos entre os quais o que traduz a ideia do princípio acusatório quando diz que o processo penal terá estrutura acusatória nos limites definidos neste Código vedada a iniciativa judicial na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação então é evidente quanto a isso estou de pleno acordo não se pode conceber como eu disse logo no início um juiz que já de início se antecipa ao Ministério Público e assume uma postura acusatória ou que na fase do processo em juízo também em audiência por exemplo faça as vezes do Ministério Público eu tive a oportunidade de julgar já alguns casos no STJ e fiquei vencido naquele que examinei em primeiro lugar e agora claro eu faço referência a esse precedente dizendo que sou vencido mas fiz questão de deixar o meu posicionamento quanto a uma prática que em alguns estados do Brasil acredito que aqui no DF isso não ocorra de se realizarem audiências de instrução e julgamento sem a presença do Ministério Público o que a meu ver contradiz a ideia de um processo penal minimamente justo e equilibrado não só pela ausência de uma das partes na audiência mas sobretudo pela excessiva presença do juiz na condução desta audiência um juiz que fará aí sim as vezes do Ministério Público um juiz que conduzirá toda a prova e portanto a meu ver comprometerá a sua imparcialidade o entendimento porém não tem sido esse e até não vou digamos ser forte na crítica porque além de ser o entendimento que prevaleceu com bons motivos ele decorre também de uma constatação fática inexorável a de que nós não temos um número suficiente de membros do Ministério Público no Brasil para atender a todas as audiências como não temos juízes suficientes para atender a todas as demandas então o que me preocupa é que em razão dessas deficiências estatais nós acabemos por contornar esses parâmetros normativos e principiológicos que dão caráter lídimo a uma persecução penal que se pretende moderna bom nesse novo código de processo penal eu destacaria no que diz respeito aos sujeitos processuais aos papéis que eles desempenham no processo penal esses pontos primeiro a criação do juiz das garantias uma reprodução dos homólogos europeus da França e da Itália o Judith de dignidade a preliminar e o juiz da liberdade de detenção da França que cumprem o papel de assegurar durante a investigação que pode ser por inquérito policial ou por algum outro meio de investigação e aqui faço um parêntese quanto a isso o projeto praticamente não inove em nada nessa relação entre ministério público polícia e judiciário continua o juiz a exercer um papel de não só esse papel aqui mas um papel de destinatário digamos assim do inquérito da tramitação ao ponto de se manter o mecanismo do artigo 28 do atual código de processo penal a única mudança que agora vai ser artigo 38 mas na essência é o mesmo mecanismo um mecanismo que dá ao juiz que agora vai ser um juiz das garantias uma função mais persecutória do que o titular da ação penal porque se o ministério público conclui com razões jurídicas que ele não reúne elementos para iniciar uma ação penal e promove o arquivamento agora inclusive o verbo mudou em vez de promover é requerer e aí o juiz das garantias que ali está para tutelar os interesses os direitos as liberdades públicas do investigado passa a ter a função passa não continua a ter a função que hoje é a do juiz de direito comum que atua na fase inicial que atua posteriormente também remetendo em caso de discordância os autos do inquérito para o procurador geral quando então este ou insistirá no arquivamento ou oferecerá denúncia iniciando a ação penal então feito esse parêntese eu digo que do ponto de vista de um modelo ideal é evidente que o juiz das garantias atende aos reclamos de um processo penal em que aquele juiz que irá julgar futuramente a ação penal não esteja já de alguma forma psicologicamente não digo comprometido mas afetado de algum modo pelo que ele colheu anteriormente o modelo ideal e aí isso vem do garantismo de ferrar de óleo seria um modelo até com três juízes um juiz para cuidar das garantias da investigação e aqui eu faço sempre uma referência a um dos pioneiros nessa análise que foi o doutor Luiz Fauzi doutor Fauzi Hassan Cho que eu acho que ainda está por aqui que falou para todos na década de 90 ele já na monografia sustentava a necessidade de que nas investigações dali doutor Fauzi que já nas investigações se respeitassem determinados direitos dos réus e que portanto até defendia doutor Fauzi a motivação do ato de indiciamento me recordo muito bem um livro muito importante a monografia que marcou a década de 90 e que mostra como estamos velhos já então este este juiz na medida em que ele decreta uma prisão preventiva ordena uma interceptação telefônica e recebe a denúncia talvez ele vá se contaminando mais do que deveria com dados que melhor seria lhe chegassem ao final de uma atividade instrutória isso seria o meu modelo ideal mas é evidente que o próprio Feral Jorge diz o sistema garantista é um modelo ideal uma quimera é algo que se coloca como algo a ser um dia possivelmente atingido mas ele próprio diz isso não acontecerá jamais teremos um sistema garantista tal como aqui desenhado o SG dele com todos aqueles axiomas aquelas teses aquelas derivações que ele faz enfim que transformam o modelo em um emaranhado de normas umas ligadas às outras seria o modelo ideal porém não é um modelo factível talvez talvez não certamente em países como a França como a Itália como Portugal como a Bélgica como a Espanha países reduzidos países que correspondem a um décimo do nosso território países que possuem um número de magistrados infinitamente maior proporcionalmente do que no Brasil o Brasil talvez seja o país com o menor número de juízes proporcionalmente em razão da sua população toda do mundo ocidental e com isso nós temos a impossibilidade concreta de termos juízes em todas as comarcas do Brasil e por isso é que acontece de audiências serem sucessivamente adiadas porque se se audiências são realizadas sem a presença de um promotor não dá para realizar sem a presença de um juiz aí seria demais embora eu vou contar aqui um parêntese quando eu assumi o cargo de promotor em 1800 eu disse ela me traia eu não sou não sou vampiro sou desse século ainda aliás eu sou do século passado mas enfim mas quando eu assumi em 1987 eu o Ministério Público ainda um ano antes da Constituição exercia no início da carreira a função promotor exercia a função de defensor público e eu fui atuar uma das minhas primeiras designações criminais passei um tempo como defensor público em Planaltina Taguatinga mas a minha primeira designação criminal foi em Braslândia e lá chegando deparei-me com uma situação muito curiosa os interrogatórios e algumas audiências eram feitas pelo escrevente eu quando entrei eu não entendi bem eu olhei assim mas será que ele é o juiz que está sentado na cadeira errada não era o escrevente mesmo por favor dá para chamar o juiz não aqui a gente faz assim depois ele vem assim não dá eu tentei ser fiscal da lei e consegui contornar a situação mas enfim esse modelo não é factível não é possível imaginarmos que o Brasil com a dimensão territorial que temos poderia ter um juiz para cuidar das investigações e outro para cuidar do processo o código até faz uma ressalva no seu final naquelas disposições transitórias permitindo que nas comarcas em que haja apenas um juiz ele possa acumular essas funções mas eu já antevejo os milhares de habeas corpus que chegarão ao STJ arguindo uma nulidade por exemplo porque naquela comarca tinha um outro juiz e eu vou ter que comprovar se no dia da audiência realmente esse juiz estava lotado naquela naquela jurisdição e será que sendo um juiz cível ele poderá ocupar essa função quer dizer me parece algo ainda um pouco distante da nossa realidade agora destaca o aspecto negativo de ver que o Ministério Público e a Polícia continuam na essência com a mesma configuração funcional as duas únicas novidades que me parecem dignas de incômios no que diz respeito ao novo código nesse aspecto da distribuição dos papéis são as decorrentes da exatamente como falei há pouco do maior grau de garantias que é assegurado ao investigado permitindo-lhe por exemplo só depor a qualidade de investigado e se não estiver formalmente indiciado ele poderá ser assim tratado enfim poderá arguir digamos questões que são inerentes à condição de investigado a própria limitação temporal do inquérito mas sobretudo a possibilidade de produzir elementos informativos que sejam úteis úteis ao esclarecimento dos fatos isso é uma novidade também que vem do direito sobretudo do direito italiano nas investigações defensivas mas também em outros países de tradição mais acusatorial e a vítima por sua vez passa a ter um destaque maior aquilo que já foi feito embrionariamente em 2008 com o disciplinamento de maiores faculdades ou maiores benefícios que a vítima pode dispor durante uma persecução penal como por exemplo ser intimada dos atos principais como arquivamento de inquérito soltura de preso condenação absolvição isso passa a ter um rol mais extensivo dentro do código quanto a gestão da prova que é o tema nodal de parte da doutrina vejam que o artigo 165 não obstante aquele outro que mencionei a pouco lá do início que afirma o caráter acusatório do processo penal disciplina que as provas embora produzidas pelas partes evidentemente será facultado como diz o parágrafo único ao juiz antes de proferir a sentença determinar diligências para esclarecer dúvida sobre a prova produzida por qualquer das partes me parece que e eu poderia invocar aqui alguns autores Ada Grinover até o Barbosa Moreira embora a processualícia se viu escreveu um texto muito interessante sobre isso e outros autores como o Mauro Fonseca Andrade enfim também autores estrangeiros como Armando Adeu o Mirjão Damasca autores que o próprio Franco Cordeiro que deixam clara essa possibilidade de residualmente complementariamente serem adotadas essas providências porque senão nós teremos efetivamente um processo de natureza privada nós teremos a reprodução do modelo americano que é muito perigoso reproduzir eu acho que quando nós falamos de modelo acusatório puro modelo adversarial nós tomamos como referência um modelo que a meu ver não é de todo aconselhável seguir em sua inteireza o processo penal norte-americano tem muito a nos ensinar mas tem muito a evitar não é um modelo que eu diria moderno em sua inteireza há muitos dispositivos das legislações processuais dos estados americanos que são um verdadeiro horror na parte penal mais ainda mas também no processo penal a própria o próprio plea bargaining que é um instituto claro tem sido importado por outros países no âmbito americano é algo quase ilimitado eu sou favorável à adoção de algum critério de oportunidade na ação penal pública no Brasil mas mediante critérios legalmente estabelecidos algo como foi feito nos juizados especiais com limites e acima de tudo com o devido processo legal ainda que seja como se faz atualmente com o meio principal de obtenção de provas e é a colaboração premiada ainda que sujeita este acordo a uma confirmação em juízo não se pode imaginar alguém sendo condenado a uma pena elevada simplesmente porque faz um acordo pré-processual sem nenhuma imputação sem nenhuma delimitação de de culpa essa é a minha preocupação bom caminhando aqui para o fim me parece que um possível modelo de sistema acusatório no Brasil passa pela compreensão acerca das nossas especificidades a primeira delas a grandeza do nosso território não dá para fazer um código no Brasil como se faz na Bélgica em Luxemburgo enfim em Mônaco países reduzidos também tendo em conta as nossas tradições nós não temos a tradição norte-americana quanto ao processo penal nós temos a tradição norte-americana e outras coisas em shopping center por exemplo nós herdamos totalmente a tradição americana mas quanto ao processo penal nossa tradição é dos países de tradição romano-germânica com hábitos coloniais imperiais que como demonstrei estão arraigados a nossa cultura e que não pode ser desprezados ou pelo menos regulados também não podemos desconsiderar as deficiências estruturais do Estado brasileiro como esse número de juízes que falamos e os escassos investimentos na justiça criminal principalmente na fase da execução penal e ainda algo que nos envergonha que é o elevado grau de violência e do excesso de litigiosidade do nosso povo no que diz respeito ao grau de violência quando nós falamos que temos 622 mil pessoas presas que aliás é um absurdo nós temos um dado temos dados de 2014 estamos quase em 2017 e trabalhamos com números de quase 3 anos atrás eu não consigo entender o porquê disso porque os sistemas estão praticamente todos informatizados mas enfim a população que se diz em torno de 622 mil pessoas a rigor pelo número de atos violentos praticados no Brasil esse número deveria ser muito maior se o nível de notificação dos crimes gerasse uma mínima eficiência das agências persecutórias do estado brasileiro num nível de eficiência comparável a outros países como os Estados Unidos e Inglaterra nós teríamos não 600 mil pessoas presas mas 2 milhões 3 milhões de pessoas porque a quantidade de inquéritos policiais que sequer são instaurados e a quantidade de inquéritos que instaurados não chegam a lugar algum é imensa no Brasil no Rio de Janeiro os dados são alarmantes e parece que nem 10% dos homicídios resultam em inquérito policial concluído isso é um escândalo então imaginem se nós fôssemos um estado eficiente quantos presos teríamos no Brasil e é claro que nós estamos falando de um país que tem trabalhado acertadamente com políticas reducionistas de encarceramento com introdução de medidas cautelares alternativas enfim a ideia de que o código penal deve ser reformado para a introdução de algumas modalidades de crime de ação penal pública condicionada descriminalização de algumas condutas mas nós temos aí um país encarcelador a cultura encarceladora mas seria muito pior repito se nós tivéssemos um estado mais eficiente agora esse sistema não pode abrir mão de pelo menos três aspectos relativos ao sistema em geral e depois eu digo em relação ao Ministério Público que se trata aqui de um evento produzido pelo Conselho Nacional do Ministério Público pela Procuraduria Geral da República e que portanto eu finalizo com esse foco mas esse sistema não pode abrir mão primeiro de uma magistratura independente e protegida contra reações abusivas de setores hegemônicos sabemos bem quais são de segmentos midiáticos e responsáveis alguns segmentos midiáticos e responsáveis que diariamente inundam as televisões brasileiras jornais mas televisões sobretudo com programas de péssimo gosto programas irracionais programas que estimulam a violência estimulam a cultura da retaliação da vingança promovem querelas e são campeões de audiência isso é que é mais triste essa imprensa não pode pautar os juízes de forma alguma e também nós podemos nós juízes nos direcionarmos de acordo com as injunções irracionais de uma boa parte da população quando se faz uma pesquisa sobre tortura sobre pena de morte ainda temos a maioria da população apoiando a reintrodução da tortura que já foi lei entre nós o código as ordenações filipinas regulavam como deveriam ser as tormentas e há uma população bem considerável no Brasil é majoritária defendendo que para bandidos a tortura é válida uma condução dos processos criminais também deve ser apoiada na construção e nas leis com a compreensão dos limites e dos objetivos da atuação de cada um dos sujeitos processuais sem sobreposição das funções e um processo criminal também não podemos abrir mão de um processo criminal legitimado pela observância do devido processo legal tanto em seu caráter substantivo quanto procedimental em que as decisões judiciais sejam suficientemente motivadas e as partes tratadas em igualdade de condições não só formais porque é muito simples nomear um defensor público que passa no corredor para fazer uma audiência mas um processo penal efetivamente igualitário isonômico não abre mão de um mínimo de conteúdo defensivo para colocar o réu em condições de confrontar a acusação claro que hoje em dia muitas vezes a acusação está em menor destaque em certos casos a defesa é muito mais forte mas a regra não é essa a regra é que o acusado se vê diante do estado punitivo uma posição de notória inferioridade o aparato repressivo que já se inicia na fase investigatória com a polícia dotado de todos aqueles instrumentos com o ministério público forte que tem que ser mesmo forte e depois em juízo com defesas meramente formais eu vejo isso diariamente no STJ já via no ministério público e é lamentável que não se possa fazer muita coisa mas é algo que se deve pelo menos como horizonte mirar para que não ocorra mais portanto não se abre mão desse devido processo legal em que as decisões sejam motivadas as partes tratadas em condições de igualdade e que a construção das decisões seja fruto do contraditório das partes em espírito cooperativo e participativo isso parece um romance parece uma visão assim quimérica de alguém que realmente acredita que isso vai acontecer seria o ideal o código de processo civil está aí para pelo menos normativamente dizer que o contraditório não é mais simplesmente abrir vista a parte contrária de um documento que foi juntado de uma alegação e sim a construção de decisões a partir dessa contraposição dialética das partes em que a decisão judicial seja fruto exatamente deste antagonismo saudável que há de existir um processo seja civil ou penal e que também a parte não seja surpreendida com decisões tomadas sem que tenha a parte interessada pelo menos tomado prévio conhecimento e oferecido alguma contribuição se assim o desejar e para finalizar quanto ao ministério público espera-se que seja um ministério público também independente e forte como é a magistratura dotado de instrumentos jurídicos legais e estruturais capazes de lhe permitir o escorreito e desimpedido exercício de seu papel principal de defensor da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis como determina a constituição e seja o ministério público ciente de que sua atuação catalisa mudanças sociais e culturais cujo ritmo não pode ser tão abrupto a ponto de comprometer a ordem jurídica de que é defensor e muito menos tão vagaroso a ponto de fortalecer os espíritos inertes e resistentes e também por último que seja o ministério público que concilia a titularidade da ação penal com a sua inerente função de custos iúris o que faz simplesmente agindo sob critérios de objetividade compromissado com a verdade e com a justiça de sua atuação espera-se enfim um modelo de justiça criminal moderna democrática sensível à necessidade de manter o permanente equilíbrio entre de um lado os justos anseios da sociedade por um grau maior de eficiência do sistema punitivo com a diminuição do nível de morosidade dos processos e de impunidade dos autores de condutas criminosas e de outro lado a não menos cara aspiração de que a atividade repressora do Estado jamais se afaste das conquistas civilizatórias que qualificam e condicionam tal agir como formal e substancialmente legítimo era isso que eu tinha para dizer muito mais a gente poderia conversar espero que tenha de alguma forma contribuído e agradeço o heroísmo dos senhores e das senhoras de terem permanecido até este horário a sinal de que enfim fico mais honrado de ter a presença de todos aqui neste já início de noite e mais uma vez agradecendo ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Procuradoria de Alegria da República pelo convite que me foi endereçado obrigado meu ministro Rogério Schietti rica e didática abordagem dos diversos sistemas acusatórios existentes no ocidente concluiu aqui trazendo para nós também aspectos históricos aspectos principalmente da nossa cultura aqui brasileira históricos e culturais do Brasil passando a visão do Superior Tribunal de Justiça onde sua excelência apesar dessa simplicidade das palestras e a simplicidade com que escreve os seus diversos livros mas a gente que acompanha o Superior Tribunal de Justiça nos últimos três anos tem visto como é que o ministro tem influenciado na jurisprudência criminal do STJ isso é notório para quem atua na área criminal ainda bem a gente percebe o destaque que ganha as posições que ele vai conseguindo incorporar a jurisprudência do STJ e aqui na palestra dessa curta palestra o senhor nos mostra porque alcança tanto sucesso muito obrigado pela palestra e em razão também do adiantado da hora porque nós já estamos bastante atrasados eu consulto ao ministro se abro ou não para se alguém então quiser formular alguma pergunta o ministro está à disposição aqui para tirar alguma dúvida que tenha por acaso permanecido não havendo quem assim o faça nós ainda temos a parte do encerramento formal com elaboração dos documentos que serão tirados desse seminário como ninguém se manifestou ministro mais uma vez muito obrigado aqui em nome do conselho nacional de justiça e dos demais organizadores pelo senhor se dispor a vir aqui fazer esse encerramento de alto nível assim também como estendo os cumprimentos a todos aqueles palestrantes que ainda permanecem aqui conosco que todos foram responsáveis pela riqueza desse evento muito obrigado agradecemos aos componentes da mesa que se desfaz neste momento e convidamos o secretário-geral do conselho nacional do ministério público senhor silvio roberto oliveira de amorim júnior o procurador da república senhor daniel de resende salgado e o diretor executivo do serra raime areliano do serra bom agradeço e parabenizo os heróis da resistência parafraseando o professor Rogério Schietti e convido o doutor silvio amorim secretário-geral do conselho nacional do ministério público a ler a carta de encerramento do evento o silvio com a palavra boa noite a todos e a todas gostaria de agradecer em primeiro lugar aos componentes da mesa aos componentes da mesa daniel salgado e ao professor e ao nosso amigo brasileiro raime areliano espero que tenhamos muitas outras oportunidades também para a convivência mútua e dela provindo ensinamentos os mais profícuos muitíssimo obrigado aos dois eu queria agradecer também a todos vocês que estão aqui no auditório a presença ao longo desses três dias de seminário principalmente aos palestrantes aos debatedores as autoridades que aqui estiveram que enriqueceram ainda mais o debate sobre essa temática que é tão fundamental que é tão importante como nós podemos perceber ao longo desses três dias de segunda até hoje os juízes os membros os advogados os estudantes enfim os operadores do direito de um modo geral os servidores públicos muitíssimo obrigado a todos vocês registro um agradecimento especial aos membros e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público da Escola Superior do Ministério Público da União do Ministério Público Federal e do Ministério Público Militar que estiveram envolvidos diretamente na organização e que foram fundamentais para a realização desse bem sucedido evento de abrangência internacional agradeço especialmente a comissão organizadora que esteve empenhada nos últimos meses para que o evento acontecesse da melhor forma possível e fosse esse sucesso que todos presenciamos agradeço aos conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público muito especialmente porque perceberam esse espaço essa necessidade de diálogo e aqui faço isso na pessoa do conselheiro Sérgio Ricardo que aqui está presente e que então permitiram que esse evento acontecesse destaco também o suporte imprescindível da NPR Associação Nacional dos Procuradores da República da CONAMP Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e claro do Serra o Centro de Estudos de Justiça das Américas professor Raim Arellano agradeço enfim imensamente o apoio do Procurador Geral da República do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público Rodrigo Janot por todo o esforço empreendido para a consecução do evento também agradeço ao Procurador Regional da República Vladimir Aras e ao Procurador da República Daniel de Rezende Salgado passo agora a leitura da Declaração de Brasília por um Sistema Acusatório considerando os debates realizados no Seminário Internacional Sistema Penal Acusatório Realidades e Perspectivas promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público CNMP em parceria com o Centro de Estudos de Justiça das Américas Serra a Procuradoria Geral da República PGR a Escola Superior do Ministério Público da União ESMPU e o Ministério Público Militar MPM na sede da Procuradoria Geral de Justiça Militar em Brasília entre 21 e 23 de novembro de 2016 considerando a sucessiva e bem-sucedida implantação de modelos acusatórios de processo penal na América Latina nas últimas décadas notadamente a partir dos anos 1990 considerando os princípios orientadores relativos à função dos magistrados do Ministério Público aprovados no 8º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e Tratamento dos Delinquentes realizado em Havana em 1990 considerando os princípios de Bangalore de Conduta Judicial de 2002 cujos valores primordiais são a independência e a imparcialidade dos juízes considerando a deficiência e a inadequação do Código de Processo Penal Brasileiro de 1941 sobretudo para o enfrentamento das modernas formas de criminalidade ou para o tratamento de infrações penais de médio e pequeno potencial ofensivo e a quase absoluta inexistência de saídas abreviadas ou soluções alternativas ao processo penal considerando os avanços jurisprudenciais concretizados pelos tribunais brasileiros sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal que permitiu a investigação criminal pelo Ministério Público no Recurso Extraordinário 593727 de Minas Gerais em 2015 considerando a importância do sistema acusatório no processo penal brasileiro preconizado pela Constituição de 5 de outubro de 1988 declaram 1. O sistema acusatório deve ser construído sem hegemonia de qualquer das partes nessa relação equilibrada cabe ao Ministério Público titular privativo da ação penal pública artigo 129 inciso 1 da Constituição num processo penal de partes coordenar a persecução penal desde o início a investigação deve ser conduzida evitando formalismos e burocratização desnecessários 2. O princípio acusatório no processo penal brasileiro baseado em modelo adversarial deve levar todos os sujeitos processuais a observar e fazer respeitar os direitos de acusados e vítimas e os interesses da sociedade 3. o sistema acusatório exige que o exercício da atividade judicante seja compatível com os princípios constitucionais de imparcialidade e independência interna e externa dos juízes 4. os princípios da oralidade imediatidade e publicidade são requisitos mínimos para a conformação de um sistema adversarial tal como estabelecem a constituição e os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil 5. a independência e a autonomia do poder judiciário e do ministério público são valores fundamentais para a promoção do estado de direito e do devido processo legal 6. é necessário ampliar os limites da justiça pactuada no processo penal com a consolidação dos acordos de colaboração premiada de titularidade exclusiva do ministério público melhor regulamentação dos acordos de leniência e adoção dos acordos penais plea bargain 7. acordos penais plea bargain entre ministério público e defesa sob estrito controle judicial e considerando os interesses da vítima devem ser permitidos pela legislação 8. a reorganização e a devida estruturação do ministério público das polícias e do poder judiciário são essenciais para a implementação do modelo acusatório de processo penal 9. é imperiosa a adoção de critérios objetivos transparentes e democráticos de oportunidade da ação penal pública de modo a permitir que recursos escassos sejam utilizados na persecução de casos mais complexos e de maior relevância social 10. a defesa deve ser efetiva e exercida de modo a garantir os direitos de suspeitos e réus 11. parece até futebol a investigação criminal defensiva deve ser regulada para permitir a coleta de informações favoráveis ao suspeito ou réu e para que possam contrapor-se às teses da acusação essa então é a declaração de Brasília agradeço a todos os presentes sinto muitíssimo honrado por tê-la ali obrigado obrigado a todos declaro encerrado o seminário muito obrigado encerramos o seminário internacional sistema penal acusatório realidades perspectivas e desejamos uma boa noite e aí Obrigado.